Música Olá, galera! É um plágio de armação imitável. Assim. É, é. O processinho vem do penho. Ai, meu amor, se você levar o processo da armação imitável em 2022... Se demorar mais um pouco, já ganha até o direito de usar. Lembra de ter um negócio desse? Já deve ter usado. O jornal, acho que dá quando tá 30 ou 40 anos, ó, não precisa nem pedir crédito. É só botar a foto aí e dizer que é arquivo, não sei o que, que tá liberado. É quase isso. E é assim que a gente começa o H-Menon, galera. O H-Menon é essa resenha mesmo. Abriu! Olá, olá a todos que estão acompanhando a gente, seja ao vivo, né, ou seja em qualquer horário, sob qualquer circunstância, no formato podcast. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, tá? A gente tá começando mais um programa, mais um H-Menon. Bom, salve, maestro, salve, Fred Figueroa. Hoje a gente tem Danilo Melo, na direção da live, e Clisman Gama, fazendo a edição de áudio e disponibilizando também nas plataformas de podcast. E salve, salve, todo mundo que tá acompanhando a gente no que, pra muitos, tá sendo uma dobradinha, né, porque pra quem iniciou essa jornada com a gente no telecast do empate em um a um entre Fortaleza e River, a gente já vai aí abrindo mais de uma hora e meia de programação aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. E agora, com o nosso H-Menonzinho. Salve, salve, galera. Já tem, inclusive, Superchat, pedi já pra gente abrir desse jeito, pra galera ter ideia de como Superchat é prioridade. Chama aí o Superchat. Hoje tem pauta mesmo. Hoje tem o quê? Hoje tem pauta. Aí já é estranho. Aí já é estranho. Vamos lá. Pelo menos uma, pelo menos uma. Pelo menos uma. A primeira. Everton Santos, pra abrir os trabalhos no H-Menon, foi só aquela caridade. Porra, Everton. Aí você alegra o coração da turma, bicho. Aí você tá pagando até o lanche de Fred. Salve, salve, Everton. Primeiro H-Menon à noite, né, ao vivo. Verdade. Primeiro H-Menon à noite. Ó, se a gente falar aqui nos últimos Bacurals, a gente teve essa ideia de tarde, mas aqui, deixa eu ver quem foi que lembrou. Saudade do Bacurals. A gente tá aqui, ó. É Emerson Thiago. A gente chegou a fazer o Bacurals, pô. Bacurals, sim. H-Menon, não. O nome era Bacurals. É, velho. Veja, o nome era Bacurals, mas é tipo... Porra, o filme de madrugada da Globo. E a gente gravava a H-Menon. Mas a gente continuou gravando a H-Menon. Mas o Bacurals... Eu entendi, tudo bem. Eu não vou discutir que era Bacurals, não, porque era Bacurals. Eu só tô querendo dizer assim, que a essência era basicamente a mesma. Mas, vindo de você, que é um cara que eu sei que respeita regulamento, então... Veja só. Qual foi a minha primeira frase, a minha primeira sentença? Não vou discutir que era Bacurals. Acabei de falar. Cássio, que foi entrevistado, né, no podcast de... Tu sabe que eu soube lá, né? Eu soube. Eu vi o iniciozinho. Assisti em três minutos. Vocês podem falar o que é para a galera que não sabe que o Maestro participou do Trianon. Tem a nome do Leajá. Do Leajá. O podcast, acho que é a terceira edição. A primeira foi o Palhaço Chocolate. A segunda foi quem, Cássio? Não, não me recordo. Eu tava chegando lá, pensei que fosse um debate, pô. Veja só. Achei que fosse um debate. Bora, Cássio. Mas você que me marcou, eu cheguei lá. Tava lá, eu e o Geraldo e tal. Aí, em algum momento, o Geraldo falava, vou começar perguntando isso e tal, senão, tranquilo, problema nenhum para perguntar... Aí, em algum momento, essa pergunta é para mim, assim, de forma... Aí, eles... Eu disse, claro, pô. Por que claro? Com a entrevista... Acho que a gente tá vendo a repetição de padrão, viu? Tô achando. Aí, eu olhei assim e disse, tá, velho, então, bora. Eu até explico no começo, mas foi muito real, porque tem uma sala. Se você, como é um... Tá no YouTube, tem a sala, né? Tem a gravação bem legal e ela tem um vidro e é uma sala de aula logo depois. É bem curioso. Tem uma sala de gravação e tem um vidro, pra fazer uma aula lá e tal. E a gente tava... Aquilo aqui eu tô chamando dentro de sala. A gente tava ali esperando até quando rolou esse papo. Mas, enfim, foi uma aula lá. Foi legal. Falou de jornalismo, de imprensa esportiva. Esportiva, né? Sem Ué, né? Sem Ué. Falei da águia, viu? Lembrei porque eu devia passar... Beleza, né? Existe a águia, viu? Só pra lembrar. Mas, enfim, tudo na resenha. Foi bem legal. Falei do livro também. Foi a primeira pergunta. E, enfim, foi massa. Um abraço aí pra Geraldo. Obrigado pelo convite e pela entrevista que a gente soube na hora. Geraldo, que é um cara de dupla personalidade, né? Geraldo é uma pessoa no Twitter e outra pessoa pessoalmente, velho. Um cara que... Meu irmão, velho. Você vê ali Geraldo no dia a dia e não vê como o bicho é espontâneo e engraçado, velho, no Twitter. A gente trabalhou... Tive a oportunidade de trabalhar com o Geraldo ainda no Super Esportes. Pô, aquele cara caladinho e tal. Me lembra muito Jota Bosco. Bosco é outro que assim também. Não é não? Fiz parecido nesse sentido, não é não, Fred? E tem o podcast de terror juntos, né? O Toca o Terror. Verdade. Verdade. Geraldo de Fraga e Jota Bosco. Eu não tenho tanto costume, mas você sabe que é o podcast que eu escuto, né? É justamente. De vez em quando eu toco terror. Mas houve podcast dos caras de terror. Alguns episódios, sim. Eu nunca vi. Você sabe que o Geraldo participou de um dos... Não estou dizendo que ele tem o costume, não. Faz até tempo que eu não escuto. Mas já escutei, não um, mas algumas vezes. Sempre quando tem uma temática. Eu já, obviamente, já assisti vários filmes do gênero também. Então, enfim, a linguagem... Primeira conversa é a Vera. Assim como a nossa. E é uma linguagem que a gente conhece. Aí fica legal. Geraldo participou, se não do primeiro, do segundo, do Agamemnon. Mandando mensagem, não foi? Não. Ou mandando áudio, não foi? A gente pediu áudio sobre indicações de filme de terror. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu acho que foi o primeiro Agamemnon. Não tenho certeza, não. Mas acho que foi o primeiro. Verdade. Ó, a galera tá falando aqui, ó. Foi, saiu a lista. Palhaço de chocolate. Foi, eu gostei aqui, ó. Foi simplesmente Gusteves, Palhaço de Chocolate e Agoramaestro. Jovem tá bem, viu? Tá bem, né, Tril. Eu acho que teve... Veja só, não reconheci o... Palhaço de chocolate. Não, eu acho que, veja só. O cara... Antes de mim era o Palhaço, só se o cara fosse o Palhaço de Chocolate. Eu não reconheci. Não, pô. Cada semana é um, cara. Não, porque... Então, mas é porque tem uma pessoa que tá faltando. É isso que eu vi em maio, eu vi o card. Palhaço de chocolate, pô. Ah, então, não foi isso. O cara não foi fantasiado em Palhaço de Chocolate, pô. Poderia, porque era vídeo. Poderia ter ido, inclusive. Veja só. Era um vídeo, pô. Era um negócio feito, inclusive, muito bem organizado com a... Pô, veja só. O negócio não chegou lá. Não é a gente, não, pô. A gente chegou aqui, ó, bota um play aí. Chegou lá, teve, marcou o dia que vai a equipe. Tem um cara da câmera aqui, um cara da câmera aqui, um cara da edição da mesa. Assim, veja só. Eu acho que vou jogar real. O mestre descrevendo o programa é maravilhoso. Os caras devem ter ficado muito puto com o Palhaço de Chocolate, no T.D. Palhaço de Chocolate. Vou jogar real. O Palhaço de Chocolate que tem aquela lenda de que ele já vai na terceira ou quarta geração, né? Que é impressionante, pô. Bozo é assim. Bozo teve algum, né? Bozo, né? O espírito que anda, fantasma. Que é a primeira... Tá na primeira pauta aí, viu? Esse sonzinho, fantasma, tá na primeira pauta. Aqui é, pô. É o fantasma, é verdade. Porra, ali é fantasma agólico mesmo. Aquela parada. Meu irmão, deixa eu até... Eu não sei se o clima tá por dentro, deixa eu logo mandar o link pra ele aqui. Que eu acho que... A galera até pediu, só isso vai pra pauta, certamente. Isso aí, meu irmão. Pode mandar pra pauta. De qualquer forma, eu coloquei lá no... Tranquilo, meu irmão. O que pegar tá valendo. Tá no chat privado lá. É o seguinte. Posso falar, Celso? Porra, por favor. Vamos lá. A NASA... A NASA, tá? Um HMLU que começa 23h35 e já começa pela NASA. Hoje vai longe, mas vamos embora. Veja só, é a NASA, NASA. Qual o que eu achei, Maestro? Um presente que você me deu. Você lembra? Ótimo. Tem que tá marcado em qual página aí? Na 12 ou na 100? Tô brincando, pô. Tô brincando, tô brincando. Esse é o tipo de negócio que tá indo muito, Celso. Esse é o tipo de coisa que o cara vai vendo, grávida e tal. Veja só, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, a própria, divulgou hoje que num processo completamente extenso, misturando cálculos, satélites, bastante tempo pra chegar a essa conclusão, os caras conseguiram divulgar o som de um buraco negro. Assim, não é problema, meu irmão, veja só. Há pouco tempo, tinha sido a primeira imagem, teve uma equipe que foi chefiada por uma mulher que recebeu a primeira imagem de um buraco negro, que é muito semelhante ao buraco negro de Interestelar, que foi feito antes dessa foto, porque a galera tinha um conceito do que era, fez a imagem a partir do conceito, e no final o conceito realmente era o que era o buraco negro. Sempre volto a falar de como é fidedigno em relação às teorias astrofísicas mais modernas, mais contemporâneas. Aí agora a galera fez o que seria o som do buraco negro. E eu diria o seguinte, maestro, que tirando o que a gente vai ouvir, o som que você vai descrever, a única coisa que podia ser mais assustadora que esse som era se ele estivesse falando em português ou em inglês e dizendo que o fim está próximo. Tirando isso, meu irmão, velho, é o que arrepiar a parada, velho. Maestro, que loucura, brother. Veja só, eu já até a forma como eles usaram sonificação, porque não é uma captação de som, tá? É simplesmente cálculos que levam à estrutura do som como foi feito. Aí tem até uma explicação, porra. Se é feito de vácuo, a galáxia, o universo assim, como é que o som se propaga? Porque esse buraco negro, ele está num... Eu estou falando de cabeça depois de ter lido aqui, até do perfil astronômio, astronômio, não sei lá como é que se chama de ciência, que dentro de um aglomerado de galáxias, pequena coisa, né? Chamada Perseu, não é a galáxia de Perseu, é um aglomerado de galáxias. E que essa região específica, ela é feita, ela tem muito gás entre as... Vou ter aqui na tela, né? Pode terminar, pode terminar. Aí depois vai para o play. Esse aglomerado de galáxias tem muito gás entre essas galáxias. E que a partir disso, esses vários tipos de gás, ele substitui em vários pontos, segundo o estudo, o vácuo. Então, o som se propaga nessas regiões de gás. Não é no vácuo, não é porque... Enfim, o som se propaga como se propaga. Não é se propagando no vácuo, não. E a partir desses cálculos, eles tiveram que fazer uma mudança para que fosse... Para que um ser humano pudesse escutar. E aí é o seguinte, o cálculo é mais ou menos esse. A galera, a gente está ouvindo, porque esse som que a gente vai ouvir daqui a pouco, ele é muito baixo, mas pode ser alto para algum... A frequência, né? A frequência é alta, né? Mas para a gente, para que a gente pudesse escutar, ele foi multiplicado em 288, 4 trilhões de vezes. Um 4 trilhão é o 1, 3, 6, 9, 12, 15 e 0 depois. Você bota 15 e 0 depois do 1. E isso é um 4 trilhão. 288, 4 trilhões de vezes para o volume ser modificado para que a gente pudesse escutar. Daqui a pouco eu falo mais, mas dá o play agora para a galera escutar aí. É zero tipo código de barra, quando você tem que digitar. É zero que só é bobônica, mas vamos ouvir aqui. Olha isso, velho. Eu não estou ouvindo, não. Tem que aumentar o volume. Aumenta aí mais alguns quadrilhões porque chegou zero aqui. Chegou zero. Para mim, não chegou nada. Eu esperei para cacete essa conversa mole para ouvir esse barulho e não veio nada. E pior que também está rolando. Está saindo sombra do Celso. Espera aí, eu já sei o que é que eu vou fazer aqui. Espera aí, calma. Vamos ver se rola. Eu vou fazer aqui no improviso, tá? Porque em tese era para ter ido. Mas vamos para aqui. Agora vai funcionar. Veio eu. É por isso que eu não perco meu tempo com esse negócio. Calma, porra. Calma, boca. O negócio é maluco. Tem algumas versões para esse som, Fred. Um, baleês. Me procura do Nemo. Dois, parece... Não, parece baleês. Parece baleês. Dois, meu amigo, uma manifestação fantasma agora em cada mais graves. O cara escutar isso aí de noite é chato para dormir depois. E agora que você sabe do seu barulho... E agora que você sabe do seu barulho do buraco negro... Por isso que eu falei, mas... Por isso que eu falei que tirando uma voz assim, dizendo, eu vou lhe buscar a sua alma, chamando o nome do cara, tirando isso, era a coisa mais assustadora que podia acontecer. Vem ver que parada bizarra. meu irmão, velho. É muito doido, bicho. O Satuma tirou o som do buraco negro. Diga lá. Meu irmão, veja só. Vai demorar chegar aqui? Vai, vai demorar. Mas... Não fui de ninguém que vai ver o buraco negro chegando perto, não. Mas... tipo melancolia, aquele filme melancolia. Mas esse somzinho, velho, é um somzinho que você escuta e que você associa com algumas coisas ruins na vida. E a partir de agora, sabendo que isso pode ser um buraco negro, eu acho lamentável que a partir de agora todo mundo tem que conviver sabendo que se você escutar esse barulhinho, você está... Meu amigo, tem alguma coisa próxima do fim que está perto de você. Eu já falei no H-Menor que eu não tenho preocupação nenhuma, não perco um segundo da minha vida pensando em nada que vá acima do avião. Já, já falou. Já falou, já falou. Nada, nada. Nem astronomia, nem religião. Nem buraco negro, nem Deus. Eu, assim, eu não tento ter... Aí já pode ser abaixo do avião também, né? Pode, mas dizem que é o céu, né? Quando o cara está no céu, o cara não pensa assim, porra, Deus está aqui embaixo. Mas não, não vai ter. Tem, 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 meu irmão, tem. E se o caba não pegar o elevador para cima, jovem? É, meu amigo. Oxe. Foi parado. Tu está achando que está caminhando para onde, Fred? E a turma que vai para o S2, velho? A turma que vai para o S2. Meu irmão. É S2, velho. É todo mundo que vai para o 18, não. Está brincando, né? 22, 22, 34, não é todo mundo, não. Eu também não me preocupo muito no que tem abaixo do metrô, não. Eu acho assim, essa questão de astronomia tão acima, assim, das nossas capacidades, capacidade de entendimento que eu acho um tempo perdido dos maiores. veja só, a Gabina falou, tu não achou a captação do som do buraco negro minimamente interessante, de verdade. Vou dizer uma coisa para tu. Minimamente interessante. Porra. É bloqueio. Aí já é bloqueio, mestre. É bloqueio. O buraco negro falou, não me interessa mais. Interessante. Para mim, isso foi minimamente interessante. a galera tirou o som do buraco negro e tu acha que é beleza. Inventaram o clipe de papel. Como? Inventaram o clipe de papel. Impressionante. Diz aí, Fred. Que papel é mais útil. Tá doidinho? Só que só essa piada aí. Obrigado, Cassio. Obrigado. Que papel é mais útil. Velho, eu achei, quando eu primeiro, na hora que... É o tipo de coisa, é um negócio que eu achei tão maluco, até para esgotar essa pauta, é tão maluco que se... Que é o tipo de coisa que você acharia louco que é fake news, porra. Que a NASA precisa dizer, é, foi a gente. A gente fez isso. Porque se alguém, meu irmão, se alguém chegasse, tipo esse perfil, esse perfil que colocou, porque eu vi primeiro nesse perfil, mas se você for no perfil da NASA, tá lá também. Se esse perfil chegasse só com isso e não tivesse um registro da NASA, ou a NASA só fosse um furo e a NASA só falasse aqui há dois dias, a galera não levaria isso muito a sério, pô. É o tipo de coisa que é muito difícil de acreditar, é muito difícil de você achar que, é, beleza, tá, som do buraco negro. A gente teve... Quando eu fui na Atacama, né, aí, a primeira noite, acho que foi a primeira noite, o cara não tem ainda, o cara chegou e tal, é um dos passeios mais simples que tem, que o cara faz um tour, né, pra chegar num, em um, como é que chama, onde tem aqueles telescópios? Não. Ah, um planetário. eu acho que eu fiz esse passeio, são vários telescópios, de vários tamanhozinhos, aí, isso, aí quando o cara vê a estrela, desse tamanho. Exatamente, aí o cara sai de noite, do frio, aí anda por dentro do mato, por dentro do mato, aí sobe lá na casa, tal, aí no telhado, aí tem 30 pessoas, certo? É o cara, fantástico aqui, fantástico, fantástico aqui, acabamos de localizar aqui, na melhor de todas, o cara vai ver nas merdinhas, aí uma fila de 32 pessoas, pra ver, olha, isso aqui é Marte, isso aqui é Plutão, no observatório lá. Coloque aqui, que você vai ver, veja só, eu já tava achando tudo aquilo, uma enorme merda, assim, gigantesca, gigantesca, gigantesca. Eu não faria, se fosse novamente, eu não faria esse passeio também não, mas na hora eu achei legal, mas não faria assim. Peguei lá, observatório, o Gustavo falou aqui no chat, isso mesmo, você tá tentando lembrar, o observatório. Aí... Eu lembrei agora a pouco, soltei. Chegou a minha vez de ver, quando eu coloquei, velho, a descrição é, um papel preto, com uma gotinha de liquid paper. Não é assim não, é exagero. Você, meu irmão... Mas você vê, mas você vê uma bola de gude, você vê uma bola de gude, e com um brilho, um brilho, que são, no caso, nesse caso não era planeta, era estrela, que não era algo, assim, muito fácil de observar. Parece que você tava vendo um Atari. Sabe aquelas bolas, qualquer jogo de bola, no Atari, na verdade, ele é quase, é um quadrado, ele é completamente... São vários quadrados, né? São vários quadrados, e é basicamente isso. Só que não tanto vários, não tão vários assim, como hoje em dia. É, porque hoje em dia, na verdade, tudo começa sendo quadrado, só que não tem resoluções, só que as resoluções... Só que aumentam os 4 milhões. É, infinitas aí, você obviamente não tem como notar. Mas aí, eu achei, esse passeio que o Fred falou, eu achei levemente frustrante, até porque você chega lá, porque lá tem um observatório, que a NASA paga para usar, de vez em quando. O céu estrelado do Chile, do Atacama, é assim, é um absurdo. Não, isso é espetacular. É um absurdo, é um absurdo. Quando eu cheguei lá, você vai ser fantástico. E tu sabe onde está a estrela, essas estrelas, né, Fred? Está acima do avião, tu está ligado, né? Sim, vira só. Vai olhar. Essa sua, essa sua pergunta, foi muito boa, para eu responder duas em uma. Teve alguém que perguntou aqui, que disse, porra, o Fred é ateu. O que eu falei, foi o seguinte, não é que eu não olhe para a estrela acima do avião, não. É que eu não perco um minuto da minha vida tentando entender nada que acontece acima do avião. Então, eu não sou ateu. Mas eu não vou ficar questionando muito se Deus existe, como é que existe, porque se o cara questionou muito, o cara é ateu. Então, assim, é difícil chegar na resposta, né? Mas Deus, faz sentido, então, meu irmão, eu não questiono nada. se o Jornal Nacional disser, ó, vai ter um cometa, beleza, eu vejo o cometa, amanhã, bota aquele casco de Guaranabrama, assim, para ver o sol. O cara volta. Acho que foi ano passado, meu irmão, foi assim, que Marte, Saturno e Júpiter se alinharam, e dava para ver, olho nu, porra, assim, se eu achar que aquilo ali é besteira, eu achei arretado. Mas, enfim, 1900 chegou aqui. Perde muito mais tempo pensando em dar o pulso. Muito mais, muito mais. Tem quem pense para mim, o importante é isso, se eu precisasse pensar, a gente estava fodido. Mas, porra, tem NASA, tem Faculdade de Astronomia, tem Cássio aí, ainda tem o Cássio, que qualquer coisa, chega primeiro em Cássio, ele vem aqui e fala, eu descubro. Então, assim, a vida fez isso. Você desdenha, é diferente. Não, 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 eu passei, eu passei, atentamente, esperando, o barulho do buraco negro. Eu estava até... Mas, peraí, essa merda. Como é que você está dizendo? Vê só. Se a NASA tivesse dito hoje que achou uma lagartixa... Se a NASA tivesse dito hoje que achou uma lagartixa na lua Europa... Tu sabeia que é o lugar do dia. Não, não, não é o nosso nome, não. Uma lagartixa, uma lagartixa de 500 patas na lua Europa. Eu tenho certeza que ia falar, que merda, grande merda, uma lagartixa na lua Europa. Vai mudar a vida de quem? Ela está lá, a gente está aqui. Não dá para ir buscar. Dá para ir buscar? Dá para ir buscar? Não dá para ir buscar. Vai mudar a vida de quem? Tu estaria desdenhando o mesmo jeito. É, dá ideia, pô. Dá ideia. Veja só, a gente meteu o tabuá. Uma lagartixa na lua Europa de Júpiter. E toda a menina, eu prometo, vem tendo estrelar e não vejo. Deveria ter assistido. Eu sei. Vejo cada bomba, meu amigo. É isso aí. É uma lagartixa. Eu fui na lagartixa, parece um bichinho, mas se for uma célula, encontraram uma célula, aí Fred vai dizer, pelo amor de Deus. Eu acho que... Uma célula? Pelo amor de Deus. Veja, o que eu acho é o seguinte. Tacito está tirando onda aqui dessa minha frase, que eu disse, tem a NASA, tem o Observatório, tem o Cássio. Mas são escalas importantes, que, por exemplo, eu não perco, desde que eu conheci Celso, eu nunca mais perdi um minuto da minha vida lendo sobre aranha ou cobra. Bicho, é aqui, ó. Eu sou muito assim, Tem quem saiba por mim? Mas eu tenho essa dúvida também. Eu já tenho essa dúvida também. Qual é a marca dessa daqui? Já perguntei. É, é direto. Eu estou engravatado. Vejo cobra, vejo aranha, Celso. Isso acontece muito. É engraçado. A galera manda muito essas paradas para mim, velho. É uma reserva. Corre em campo, corre em campo, cobra verde. Cobra cipó. Cobra cipó. Que foi que apareceu. Essa conversa que o Fred está falando foi a cobra cipó. Fred tirou a foto que tem o quintalzinho dele, tem a madeirinha, tirou a foto com a cobrinha ali em cima. A gente só me tirou a dúvida. E essa cobrinha aí que estava verde antes. Aí vocês falam, isso aí é a cipó. Claro, porque a cipó lá está ali, pô. Como é que não vai ser? Uma cobra cipó, como é que está ali? Eu quero saber o que é que essa cobra faz, pô. Não, deixa ela aí, não sei o que, ela começou um passarinho e depois vai cipó. E foi o passarinho. E sabe o que é melhor? É que depois o cara cresce. O cara cresce. Está lá, outra conversa, aparece, não, é isso aí, é como a cipó, ela gosta de andar. Vê que o senhor aprendi. Ela gosta de andar sempre em locais altos. Ela é venenosa. assim, pô. Exato. O cara se assustou, ela não tem a cipó. Mas ela corre em campo, o cara se dá a andar no mangue, corre em campo, dá a andar no mangue, porra, não dá, vai ter umas albedades aí que tem que ser seguidas, porra. A boca dela não abre o suficiente para passar veneno para a gente, então... Leonardo, o Cássio no mesmo patamar da NASA, para a Fred, também para a Fred. Não é no mesmo patamar da base, eu entendo que a NASA está acima dele, mas eu entendo. Fede, detalhe, a NASA marcou, marcou, os caras marcaram hoje, lá na quinta-feira vai ter um anúncio importante, aí todo mundo foi uma expectativa, é quando o tempo falou, sou franco mesmo, e aí o Fred, e aquele negócio, Fred, Cássio, ele já vai filtrar, que a NASA é o resto da coisa para caralho, ele vai falar, isso aqui é interessante, estamos aqui, para ir... Agora, segunda-feira, aperreado, segunda-feira, aperreado, manda mensagenzinha para mim assim, vem da oposão, vem da oposão, cada um tem seus filtros. É ruim. A pergunta foi... A pergunta não foi essa não, a pergunta foi... Esse cidadão vai ficar muito tempo ainda, a pergunta foi mais tempo. Cada um tem seus filtros, é importante, a vida é feita assim. Mas veja só, o filtro deste programa, isso era a pauta. Se a descoberta do barulho do buraco negro não é pauta no H-Menon, então, meu irmão... Não é pauta, eu respeitei profundamente. Respeitei profundamente. Diga uma pauta agora, essa pauta esgotou. Diga uma pauta. Eu estou procurando aqui uma pauta boa. Apareceu, pintou por aí, que é a mulher que tem a maior boca do TikTok. Aí eu queria botar aqui, ia fazer dinheiro, ia fazer dinheiro agora. Se a turma achar o link, manda aqui, que aí eu jogo na tela. Vê se vocês acham aí. Porque se eu for procurar, eu não consigo apresentar o programa. Mas se a turma achar, eu vou fazer dinheiro. Porque tem a maior boca do TikTok e a gente tem aqui a menor boca do YouTube. Vocês vão ver. Só não vou dar essa gracinha para a turma, né? De graça não, por isso que eu estou dizendo que ele vai fazer dinheiro. Mas se a gente estipular aqui... Ei, maestro, a gente estipula aqui, chegar aqui em mil contas... Eu já falei, teve um negócio que até hoje eu nunca... Eu sempre achei engraçado esse negócio da boca, nunca me preocupou. Mas tem só um negócio que me aflige, que foi quando a Mariana falou que se eu precisar ser entubado, tem grande chance de ter que quebrar meu maxilar, porra. Aí é para se fuder. Eu achei... Se você tiver que ser entubado, você vai tentar estar preocupado com outras coisas, companheiro. Eu sei, eu sei. Vai por mim. É, vai por mim de graça, né? Levar o morro de graça porque o cara já está fodido ali, ó. Vem ajudar? Vem ajudar? Vem ajudar aqui. Vem ajudar. Cara, ainda foi o cara... Olha só, recupera. Recupera. Foi lá. Beleza. Covid lá, fodido, voltou o homem. E a mão vai me enquebrada. Não é foda para ajeitar, né, não? Mas olha só, melhor... Ainda bem que tu falou, embora pareça algo muito grave, eu achei, entre aspas, melhor essa solução porque quando tu começou a dizer, ó, Mariano já disse que aconteceu isso, acho que ia ser corinca, meu irmão. Do jeito que tu falou, acho que é, tipo... Cortar, tá ligado? É melhor do que cortar. Cortar é foda, pô. Mas deixa malinho. Deixa... Se é uma coisa lá, deixa malinho, pô. Mas eu estou dizendo isso aí, se a turma... vai com isso, velho. Vai com isso. O prédio só dá sempre. Tinha tantas respostas, tinha tantas respostas, mas... É, mas... foi muito boa, pô. Pelo amor de Deus. Mas tem uma resposta muito boa também. Não é ofensivo, não é nada. Foi escroto, pô. Só isso, né? Eu sei. Mas tem uma boa também, né? Calma, Jovem. Calma, Jovem. Cadê? Eu já tenho Beto Nacional, agora é a hora do Jetoy. Anúncio aí. Cadê a bocuda? Como é que a Jetoy nunca botou um real nesse programa? Nem que fosse um superchat, pô. O que é isso aí? Olha aí, ó. A bocuda do TikTok. Dá o play aí. Tá traumatizado com essa turma. Qualquer coisa do TikTok. Dá, dá, dá. Caralho, vem aí. Tira isso aí, tira, tira, tira. Dá, 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 dá. Deixa, 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 deixa. Deixa, por favor. Confira comigo no replay. Confira comigo no replay. Ei, uau, olha aí. Ah, velho. Uma vez colocaram um cara que faz um shake aí, pelo amor de Deus. Não, pô. Não, não, não. Não dá nada. Essa do shake é aquela, muito, é aquela... Não, não, não. A gente não tava aqui, não. Botaram um dia aqui, meu irmão. Mas essa é aquela mesmo. É. E aquela senhora? Não, esse é o... Não, não, é outra coisa. Eita, aquele foi muito bom também. Ó, gente. O que fez a galera? O que era com o Laxante, né? Não, não. Aquele é um clássico da internet, pô. É, o aquilo ali não existe, velho. Mas é isso. É o seguinte, se a turma quiser ver aí a boca do Fred, aí a galera deposita aí o superchat. Se chegar em 1.500 contas, a gente faz o vídeo. A gente faz o react do Fred aqui. Vamos ver. Ê, velho. É, o Pai Celso tá feliz. É, velho, porque eu tô acompanhando também o grupo da gente no H-Menon. O Carlos tá se estourando aqui, velho, do programa. Mas vamos lá. Vamos seguir. A gente vai pra onde? A gente vai de Trents. Já acabou a pauta. Aquela 1, a pauta que a gente tinha... Só tinha o buraco dele. Só. Só. Tu tá achando ruim, meu irmão? Por que a gente não geriu pauta, porra? Rapaz, Rodrigo colocou a história que eu passei uns 10 minutos lendo. Não, eu li, eu li pesado, pesado. Mas vai botar ou não vai? O cara levou um fumo, mas sim. Se quiser mudar o clima do programa, pode colocar. Porque ali... O fumo da porra o cara levou. Foi um fumo da porra. Mas tá bem, de saúde. É igual aquele tipo de golpe que leva o celular, leva o... Porra, pega dinheiro do cara. O cara tá voltando de viagem de Barcelona, aí deixa o vídeo do táxi meio aberto, rouba o celular dele. Impressionante como em horas o estrago nas contas, assim. Ele mostra muito a vulnerabilidade do Nubank, né? Mas de outros serviços também. Até no iFood. A raiva do cara ali, tem uma hora que o cara já levou, já tá com mais de 60 mil de golpe sendo aplicado. Aí chega no iFood, 7 garrafas de uísque. É que eu vou pedir. Cada hora. 390 reais. Agora sim. O Rodrigo disse, quando ele sugeriu essa pauta, ele fala assim. Que... Acho que todo mundo, pra ler, que poderia se dar mal, menos Cássio. E era verdade. Nesse caso aí, pelo menos desse aí, ia ficar só o celular mesmo, a bronca. A thread é essa aí, né? Dessa rouba aí. Ele descreve. É um filme grande. É muito grande. Agora, eu sendo ele, é o seguinte, tá? Aí entra aquela... Quando a pessoa deve, de verdade, eu já tenho aquela linha de que se o cara quiser dar uma respirada, o melhor é não pagar. Esse aí, o único caminho é esse. Esse aí, o caminho é esse. Esse cara não pode pagar nada. Mas na questão de pagar. Tipo, tiraram o dinheiro do cara, tinha três. Não conseguiu comprar nada. Não conseguiu tirar o dinheiro do cara, pô. Eu sei. Você está falando de uma parte. Não, não. A parte que ele vai ter que pagar. Mas a outra, tipo, tiraram o dinheiro do cara, as economias do cara. Aí ele tem que ir para o cheque especial e nunca pagar também o cheque especial. Até, para entrar... Mas aí, ele já deve estar sem esses acessos todos, né? Nesse caso aí dele, olha o tipo de compra que a gente está vendo. Aí, nesse caso dele aí, já não tem mais cartão, já não tem mais conta corrente, já não tem mais cheque especial, já não tem mais absolutamente nada, pô. É um transtorno gigantesco, monumental. Eu acho que é um pouquinho diferente daquele caso que a gente fala dos superdevedores, né? Que é, porra, tem uma hora que é melhor ignorar, desliga o celular, não atende mais ninguém, não tem mais conta na rede social. Uma hora, a turma vai fazer aquela proposta de, ó, toma aqui, me dá dois chicletes mastigados e está tudo certo. Mas, nesse caso dele aí, é diferente, pô. Isso aí é um golpe, porque vira a vida do cara toda vez. Agora, PagSeguro e outros do gênero mostrando sua pouca segurança, né? Porque... É, eu... Viraram a plataforma de golpe, né? Viraram a plataforma de golpe, né? Total, total. Eu tive problema com Uber e nunca mais cria cartão de crédito. Porque, com Uber, mas só para contar essa história aqui, do Uber foi, tinha registrado cartão de crédito no Uber, como toda pessoa que cria a conta lá, de repente, pintaram duas corridas de valor relativamente pequeno, né? Uma de 15 e uma de menos de 20 e depois pintou uma de 80. e todas rio, interior de São Paulo. E eu simplesmente nunca consegui fazer contato com ninguém da Uber. Nunca, nunca. O dinheiro sumiu, ficou por isso mesmo, disseram que se foi debitado no meu cartão é porque tinha um código, se tinha um código era responsabilidade minha e pronto, ficou por isso mesmo. E nunca mais resolveu. O que me chama a atenção é algumas, porque o cara tem vários casos, o Celso está dando um caso, mas o cara passou por tantos casos, que é, tipo, eu vou dar um exemplo diferente, o cara deve ter sofrido de todos os tipos de golpes. E o que me chama a atenção é o cara que não tem um histórico, embora ele até diga que ele é um cliente ultravioleta, não sei, não sou cliente, não sei exatamente como é essa escala lá, mas que ele utiliza o cartão, mas não no volume que foi utilizado. E, assim, o histórico do banco conta para algumas vezes, assim, me surpreende que isso não tenha acontecido. Por exemplo, eu já contei aquela história uma vez aqui, que o banco uma vez me ligou, eu estava abastecendo, estava abastecendo, até aqui na Avenida Norte, eu não lembro exatamente o valor aqui, já até contei essa história, mas eu não lembro o valor, eu fico colocar, estava abastecendo o carro e na hora que eu estou abastecendo o carro, o celular começa a tocar de São Paulo, eu não atento, toca de São Paulo, mesmo número, mesmo número eu atendi, acho que na terceira vez. Quando vier o banco, eita, é isso, Cássio, Cássio, não sei o que, a gente está ligando para confirmar se você está fazendo uma compra de 30 mil reais, eu disse, não, de jeito nenhum, estou em um posto de gasolina aqui no Recife, 30 mil reais, não, onde é que está sendo? Não, está sendo no Recife, eu disse, caramba, colar meu cartão aqui, 30 mil, eu disse, não, não autoriza, nem tem um limite para isso, pô, aí está 30 mil, daqui a pouco, aí ligou de novo, está tentando mais uma vez, alguma coisa do tipo. Aí nisso, eu olho para a bomba, aí eu falo para o cara, você está rebotando o quanto aí? Está rebotando o quanto aí, da porra, meu amigo, o cara estava botando 30 mil reais de gasolina no meu carro, pô, veja só, eu estava levando o golpe aqui, aí o cara viu, o cara apertou, olha o que deve ter apertado o golpe, o eu lá do zero, saiu zero para caramba, o cara, meu irmão, me desculpa, eu disse, porra, e era até, não era nem essa gasolina atual da gente, viu, era gasolina de dois contos, três contos, mas 30 mil reais de gasolina, o cara tentou passar lá. Meu amigo, é, abastecer uns caminhão tanque, né, para sair por aí. Já pensou, meu irmão, 30 mil, é muito zero que o cara apertar para dar 30 mil, o cara estava com vontade, viu. Meu amigo, estava no WhatsApp, ficou apertando zero, e vendo alguma coisa. Mas na hora que saiu a segunda vez, eu parado, a segunda vez eu olhei assim para o cara, está rebotando o quanto aí, não sei o cara, aí o cara olhou esse porra, foi foda, mas nem resolveu. Eu nunca tinha tido problema, até... Foi mais ou menos a 6 dólares, nem me recordo detalhes, mas foi mais ou menos assim. Eu até tive, eu nunca tinha tido problema, mas recentemente eu tive, né, um cartão, duas compras, mas aí, por um milagre, porque assim, eu nunca, eu nunca, e eu não tinha aquela coisa de comprar, receber mensagem na hora, achar aquilo chato, e eu nunca olhava, mas aí a gente tem umas coisas, que são do Facebook, eu estava com o Rodrigo checando, aí eu vi essas duas compras que me chamaram a atenção, um brownie de 7 reais, e uma mensalidade de sócio do Vasco. E eu confesso, Celso, que eu ainda, porra, meu irmão, assim, eu vou perder meu cartão no momento que a gente estava indo ali para Fortaleza, tudo, mas é porque o padrão é justamente esse, eles passam as pequenininhas para vir uma bomba maior, né? Isso, isso, exatamente. Um dos métodos é esse, hoje em dia tem de todo jeito, a galera é muito engenhosa aí para fazer o mal, impressionante. Então, quem quiser ler aí, leia esse relato que a gente colocou aqui, é impressionante, e mostra muita fragilidade, assim, detalhe, assim, eu não sou como o Cássio, Cássio é idade da pedra aí, não tem nem pix, mas eu confesso que eu não sou muito... Idade da pedra. Como foi? Idade da pedra é foda. Mas porque é foda, não ter pix hoje em dia é para se foder. Eu já fui em dois lugares, em dois lugares, porque aí o cara, em algum momento eu vou pegar o cartão, mas eu falo que isso aqui é o cartão, aí o cara está com a máquina, aí o cartão é o cara... Sim, pô, mas não é aproximação, não, tem que colocar, mas em algum momento eu troco aí. Tem aplicativo também de celular que serve como esse cartão de... O cara levou um fumo de 116 mil reais, aí deixa eu queter aqui na minha humildade, deixa eu aqui na idade da pedra, sem levar fumo, ou pelo menos esse tipo de fumo. Ô, velho, é uma resenha, a gente está ficando velho, a gente vai virar aqueles caras aqui, né? muito, muito. O presidente ficou louco. Não, mas é porque assim, o Agamemnon talvez tenha sido... Isso aí é o dinheiro debaixo da cama da gente, né? É. O Agamemnon talvez tenha sido, nos últimos anos, o nosso maior choque com o envelhecimento, né? Eu acho que o Agamemnon, ele é o nosso maior choque com o envelhecimento, quando a gente faz aquelas listas... A gente é confrontado com a realidade, né, Fred? Exatamente, quando a gente faz aquelas listas de porra... Eu ouvi te falar essa semana de Jão, eu olhei assim... Exato, eu vou chegar nele. Vou nem meter, porque eu não fui nem no Google. Eu não sei se é homem ou mulher, por exemplo, se eu... Enfim, qualquer... Não faço mais a ideia, porque Jão... É assim, eu estava tão distante daquele assunto que eu disse, não, esse eu vou ficar até... Vou ficar... Esse eu vou ficar mais distinto. Eu ia chegar nisso da seguinte forma, porque a gente gravava os programas, e aí no final do ano a gente fazia aquelas listas, e aí era um... Porra, das dez músicas do Brasil, a gente não... Ninguém conhecia nove. Quando tinha Rafael, eu ainda conhecia, mas eu, Celso, Cássio e João, não conhecia... Porra, era um ou outro que tinha escutado pelo meio do caminho uma frase. Exatamente. E as bandas... Só que tinha também, Celso, ali, uma clara divisão de gênero. Sim. As músicas eram sertanejas, e a gente não tem nossas portas abertas para esse tipo de música. Então, tinha uma... Um muro ali, além do muro da faixa etária. Só que, de uns tempos para cá, também via Gamenon, tudo, as coisas do universo pop, que aí já é muito mais próximo da nossa praia, elas também começam a assustar. E aqui foi falar do Matuê, que a gente riu aqui, no dia, o cara, porra, falar de Matuê e tal, a gente teve que pesquisar no Google. E é uma banda grande. Passando vergonha. É, passando vergonha, é uma banda grande, assim. Porra, Matuê e os Mascates, que apareceu aqui também, para a gente, era no mesmo degrau, porra, assim, é uma banda gigantesca, a Matuê. E aí apareceu o João. Eu ligo o Fantástico. Primeira batéria que eu vi, João. E aí eu já remeti, porque eu conversando com o João Araújo, dias antes, ele estava me falando isso, que esse João, ele teve dois shows no Teatro Guarapia. Se não me engano, os dois shows no dia de semana. E em seis horas, os ingratos foram vendidos para os dois shows, todos. Uma coisa assim, é... muito rápida, muito apaixonada, os shows foram catarses coletivas, assim. E aí, eu estava vendo a matéria no Fantástico, e de repente, acho que é o produtor dele, o diretor, e fala assim, não, porque o Brasil, desde Renato Rousse e Cazuza, eu disse, tá... Tá vendendo pra ele, né, Fred? Não, eu parei um pouquinho, você disse, tá com... Aí eu perdi muito do bonde. Eu até que disse que eu ouvi, eu acabei que nem ouvi. Eu perdi muito do bonde, mas muito do bonde. Porque, uma coisa, é o cara ser um fenômeno, né, pop e tal, encher teatro, a gente já viu outros. Outra coisa, é o cara estar sendo colocado no degrau de Cazuza e Renato Russo. Mas é depois que eu percebi que a frase, meu, que foi gancho pra uma matéria que a mãe de Cazuza foi no show dele porque ele canta, o tempo não... Acho que é, o tempo não para que ele canta. aí beleza, tem uma coisa ali de produção, né, a gente sabe que às vezes tem umas jabazinhas, umas coisas assim pra dançar, umas forçadinhas. Aí me pareceu depois um pouco mais assim. Mas, me chama muito a atenção como, porra, claro que basta olhar pra gente aqui, porra, barbas brancas, né? Ah, a turma tá dizendo aqui que Matué não é nenhuma banda. Matué é um artista, né? Quando tu falou banda, eu falei, caralho, eu tava voando aqui porque eu jurava que era um tipo um rapper, que no caso é trapper. Pronto, correto. Mas é isso. A turma não sabe o que é trapper, a turma não sabe o que é trapper, não. Não sabe. Não, agora a gente já sabe porque a gente deu uma pesquisada rápida. A gente sabe e é 5%. O que é trapper? É um tipo de gênero musical que vai mais naquela batida, complementar, porra, é um tipo de gênero musical que vai mais naquela batida do rap, só que faz mais alusão a questões sexuais e de dinheiro. É mais a temática que é, que muda um pouco, né? é um subgênero do rap. Um subgênero do rap, isso. Pelo que a gente leu aqui, no propaganda não, por sinal. Eu senti, Fred, essa passagem de tempo aí com as redes sociais, né? Pra mim, a impressão que eu tive é o seguinte, é que a internet, ela meio que foi feita pra nossa geração, 5 anos pra cima, talvez, né? A internet que eu falo não dos primórdios, das guerras e etc. Eu tô falando do segundo momento ali, meado da década de 90, acho que foi meio que mirando um pouco na nossa geração, que é quem ia chegar com as inovações já mais entregues de forma mais massiva, tal. E a gente viu a internet 2.0 ali com as primeiras redes sociais. E até o Instagram, eu diria, a minha sensação é que tudo vinha sendo feito, de certa forma, também pra minha geração. e quando veio o Snapchat, que depois o Instagram copiou press stories, depois a gente vê desse pulo de conteúdos mais curtos, TikTok, Reels, aí eu já sinto que deixou de se comunicar comigo. A partir dali, eu senti que não são redes sociais que quem programou ali a linha de código, quem pensou o que é que ela ia oferecer, quais eram as ferramentas, não foi mais pensando em mim como público-alvo. Foi pensando em gerações, pessoas com idade muito mais baixa, pessoas que têm outro tipo de relação com a internet, com as redes sociais. E pra mim, ali foi o momento de virada de chave. Não sei se você percebeu isso também, Fred. Total, total, total. O TikTok, eu acho que foi o primeiro fenômeno que é se a gente nem debater, disse, galera, tem que ir pra lá. A gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Eu realmente não consegui. Talvez tivesse que ir, mas eu simplesmente não tenho absolutamente nada a ver. Eu não consigo. Não tem com o que a gente fazer lá. A gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não é o nosso público, não dá pra gente ir lá. Os stories, o Instagram mesmo, eu nunca consegui entrar de cabeça. Os stories, muito menos, tá? Me incomoda um pouco essa transmissão ao vivo da vida, sabe? E também essa transmissão ao vivo e editada da vida e essa falsa e oca multiplicação de infelicidade que eu já debati aqui. Isso foi um tema recorrente aqui no nosso programa. Eu acho que é muito perigoso isso. Pra quem não tem discernimento, é muito perigoso. Eu acho uma coisa extremamente, extremamente nociva, né? E alguns filmes, alguns livros já abordaram isso bem, porque nós temos plena convicção, até pela idade, né? Nós temos plena convicção de que a vida das pessoas não é aquilo ali, mas outras não têm, né? E aí sofrem porque estão eternamente fazendo... E a gente tem plena convicção até a página 2, né, Fred? Porque a gente tem a plena convicção quando a gente está refletindo sobre isso. Quando você está recebendo só os estímulos ali... Isso, você acaba... A gente está ali trabalhando, certo? Está gerenciando algum perfil na rede social ou fazendo qualquer coisa. Tem uma hora que você começa capturado ali por alguma timeline. Você vai passando e tem alguém de férias, vai passando e tem alguém que acabou de fazer uma compra legal, está passando e tem alguém que fez alguma... algum procedimento estético e está passando e tem alguém que nasceu o filho e você, se não estiver refletindo, você pode olhar porra, velho, eu estou aqui na merda. Eu estou aqui furido. Se você não estiver refletindo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, que a gente tem... Concordo, concordo 100%, concordo. É porque realmente é um tema no qual eu particularmente sempre meu bloqueio e minha reflexão já é automática. Mas eu concordo 100% com você. porque é meio que isso. Às vezes você está consumindo conteúdo concentrado no conteúdo e você está imerso naquela história mesmo. E realmente é um desafio, é um desafio em todos os aspectos. É um desafio, por exemplo, para os pais. Porque é algo que para mim é muito claro em relação a... muito icônica, muito simbólica em relação à criação de filhos. Por exemplo, é aquele momento em que você começa a ensinar o pirraia a atravessar a rua. Você fala, porra, coisa objetiva aqui, uma coisa meio concreta. Você para ali o pirraia no meio fio e vai falar, ó, a gente vai atravessar a rua. Sempre que a gente for atravessar a rua, você tem que olhar para um lado e tem que olhar para o outro. Porque às vezes vem carro e o carro, mesmo se ele vier devagar, como ele é muito pesado, se ele bater em você, você vai se machucar muito. A criança, às vezes, pode pegar rápido e às vezes, pode não pegar. Depende do estágio de evolução mesmo que ela tiver, desenvolvimento que ela tiver. Mas tem essa coisa icônica, essa coisa, sabe, prática. Você vai ensinar isso aqui. A gente, a gente que é pai, né, nós que vamos ser pais de crianças e de adolescentes que vão viver dentro da internet como a gente vive hoje, a gente precisa para elas para outro tipo de segurança, com outro tipo de cuidado, que a gente não tem. Porque não foi ensinado para a gente como atravessar a rua em relação à internet. de repente, a gente está ali trocando dados, de repente, a gente está com dados completamente expostos, que hoje, a realidade que a gente tem é uma realidade meio que caminho sem volta, mas a gente percebeu que era um caminho sem volta muito tarde. O que é o caminho sem volta que eu falo? É você perceber, você tem a plena convicção de que as principais empresas do mundo têm acesso a aspectos da sua vida que, meu amigo, talvez nem você tenha aspectos. Na realidade, nem você, de fato, tem controle sobre a quantidade de dados que essas grandes empresas têm sobre a sua vida. E vai de fotografias, de áudios, de localização, absolutamente tudo. E aí, aquela coisa, ah, não, eu posso me proteger porque eu tenho como bloquear todos os acessos aqui, todas as permissões no meu celular, aqui no manual. Mas você vai estar abrindo mão, por exemplo, de estar conectado com as pessoas dentro do WhatsApp. você vai abrir mão de estar conectado com as pessoas o tempo inteiro no Instagram ou de usar o Waze. Quem dirige sem o Waze hoje? Sabe quem dirige sem o Waze ou sem o Google Maps hoje? É muito difícil, velho, você ver pessoas que dirigem sem um aplicativo de mapas. E assim, aquilo ali é uma concessão para que aquelas empresas ali, elas saibam cada caminho que você faz todos os dias da sua vida. e quando a gente se deu conta disso, a gente já aceitou, a gente já aceitou que, porra, a vida sem sair talvez seja até pior hoje em dia, talvez seja até mais inviável, porque dadas as circunstâncias do mercado de trabalho que eu estou inserindo, eu não consigo deixar de estar conectado no WhatsApp o dia inteiro. Eu não consigo deixar de estar em trânsito vários dias na semana e para isso estar de olho no mapeamento de trânsito com o Waze. Então, são concessões que você faz, mas tendo convicção de que você está completamente exposto, sua vida está completamente exposta. Quantos aplicativos têm acesso aos dados da gente de conta bancária? Quantos, pô? Sabe? Então, a gente simplesmente aceita e torce para que fique tudo certo, mas essa questão da segurança, a preocupação com a segurança na internet, a segurança de dados, é algo que a gente vai precisar assimilar para poder ensinar, inclusive, aos nossos filhos e às outras pessoas que estão vindo depois da gente. São coisas que a gente se viu aqui no meio desse maremoto e dessa confusão. Celso, tu falou do Waze e hoje aconteceu uma comigo que foi foda. Para ver como a gente fica até cego, eu fui sair de casa e eu ia para o endereço ali na Ibiribeira, nos arredores da Ibiribeira. E ontem eu fui fazer, fui no supermercado, fui no Sam's que é na Ibiribeira. quando eu liguei o carro e fui botar ali na tela do monitor do carro o endereço e deu algum bug que o nome dos lugares estava escuro ainda e só tinha o endereço. Aí eu vi ali Ibiribeira, apertei. Aí depois eu vi que era o Sam's e não era para lá que eu estava indo. Mas como eu estava aqui, eu disse, não, professor, eu só quero saber o melhor caminho para chegar Ibiribeira. Até ali, né? Só para saber se eu vou por trás pelo aeroporto ou se eu vou pela praia. Só quero que o Waze me diga isso. A esto obviamente chegou lá e eu vou saber para onde eu estou indo porque eu já fui 100 vezes. Só que aí chega lá, o cara está pensando na vida, ouvindo música, lendo WhatsApp que não deveria, fazendo mil coisas ao mesmo tempo ali e seguindo cegamente o Waze. Aí tem uma hora que o Waze me coloca para pegar a esquerda. E como sempre é assim, eu já disse, não, eu pego aqui a esquerda e atravesso e já entro na primeira esquerda que é onde sempre manda e depois a primeira direita e cheguei. Que é o caminho que eu faço sempre. E nem olhei que ele não estava mandando eu seguir em frente, ele estava mandando eu voltar para ir para o Samus. Que eu não saio para o Samus. Daí eu nem olhei. Esquerda, reto, peguei a primeira esquerda. Eu peguei a primeira esquerda, um pouquinho estranho, mas segui. Cheguei lá, primeira direita nova, e estava completamente diferente. Não, porra, que fodeu isso? Foi merda e tal. E eu não me lembrei. Aí olhei ele me mandando de volta. Porra, eu acho que eu passei direto, eu acho que hoje estava diferente, era para realmente ter feito o que ele pediu. Voltei para a Mirimeira. Quando eu entrei, foi que eu me toquei que ele estava mandando eu ir para o Samus. Veja como o cara fica cego, né? Exatamente. Eu moro em Casa Amarela e hoje eu fui no Hospital Português. aí para correr de engarrafamento, aí eu botei, eu uso o Google Maps. Não existe. Qual o problema? É bom. Vai, Maestro. É, isso é ótimo. Não faz isso não, Maestro. Mas é porque o Fred contou isso que justamente hoje foi tão estranho. Sim. o mapa me mandou pelos coelhos, meu irmão. Quando eu vi ali, eu saí no meio, cortando, cortando, saí no meio da Coelho da Boa Vista. Isso tudo, ele fez isso tudo para ganhar, tipo, dois minutos da Gaminon. E na verdade, e não estava ali todo. E no final das coisas, porra, mas eu faço aquele trajeto. É porque como saindo do Português para fazer aquele balão, e tiveram várias alterações no trânsito ali, faz tempo que eu não dava naquele pedaço específico. Antigamente, quando você passa, você passa do lado do Roupe, tipo, se você está passando, saindo do Hospital Português e quer voltar, sentido Olinda, sentido Zona Norte, aí você passa debaixo do Viaduto, ali margeando o rio e entre o Roupe. E do Roupe, antigamente, você pegava a primeira esquerda e aí em frente já entrava na Gaminon. Agora você tem que fazer uma coisa diferente. E nessa história, eu fui batendo os coelhos, meu irmão. assim, e para esses dois minutinhos aí, enfim, no final ganhei, ganhei. Vim até o antigo, não sei se ainda, a série de tiro passaporte do consulado dos Estados Unidos. Pronto, fui sair mais ou menos um pouco antes dali, naquela entrada. Ali é a Rua Darnifas, se eu não me engano, não é? Não, 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 não. A Rua Darnifas é a rua da Metrópole. Se passou por aí, acho que foi só cruzando, porque ela é transversal a esse caminho que eu estou falando. Metrópole antigo... Dr. Freud. Antigo Dr. Freud e Alcatraz. Eu sou a idade da pedra, porra! Meu irmão... Alcatraz já foi, Alcatraz já foi. Não. Teve um curto período de Alcatraz entre Dr. Freud e Metrópole. Não, não lembro. Acho que não. Eu acho que, inclusive, era do mesmo... Na verdade, eu acho que... Eu acho que eu nunca fui em nenhuma versão. Eu era do cara preso. Aquele mesmo decilo do Daltal preso, assim, trincado. Nervoso, trincado. Eu acho que eu nunca fui em nenhuma versão, Fred. Nem Dr. Freud. Eu acho que eu era criança ainda, meu irmão. Assim, é muito tempo. Todo fogo. Adolescente, adolescente. Pô, veja só. 11 anos, 12 anos, assim, pode ser, beleza, mas criança ainda, de toda forma. Mas eu acho que não é muito mais do que isso, não, tá? Eu acho que eu tinha 14, 15, talvez. Veja, Dr. Freud, eu acho que é coisa de anos 90. É, mas o Dr. Freud, a Dr. Freud, a primeira vez que eu fui, era um negócio que tinha no domingo que podia entrar, que era na boate mesmo, mas realmente não entrava com 18, não. Mas não se chamava matinho de 18. Esse é o Catraz que tu falou, não me recordo, e o outro metrópole também. Eu lembro do Dr. Freud. Minha avó, meus avós moravam ali perto, ali por trás, nas costas do Salesiano, desculpa, nas costas do Nossa Senhora das Graças, que fica de frente para essa rua que a gente está falando aqui, a Rua das Nifas, que vai dar, na verdade, na Rua das Nifas, se transforma na Rua das Nifas, rua do lado daquela igreja mormo. e aí, de vez em quando, era uma rota de passagem. Então, eu lembro da Dr. Freud, mas não estou lembrado de quando virou Alcatraz, não. Mas o nome não é... Nessa época aí, cruzada em visória, a Olívia Recife já era algo raro. A Olívia era muito concentrada em Olívia, muito mesmo. Teve um período que eu morei na casa desses meus avós, na época que eu estava no CPUR, e acordava... O Filipe Marendas, só para confirmar, Filipe Marendas, que pela foto aqui, eu acho que é contemporâneo. Contemporâneo, contemporâneo aqui, ele está dizendo que era matinee, acho que deve ser só para essa impressão, podia ser isso. Eu fui duas vezes, eu lembro que tocava, eu lembro assim, foi o primeiro lugar que eu vi com atenção El-Chan. Gera-Samba, com a mão de El-Chan. A primeira, acho que eu vi isso no Faustão, no Gugu, alguma coisa do tipo. O que eu estava dizendo é o seguinte, é que nessa época que eu morava lá, eu lembro que tinha uma barraquinha, e que até onde eu entendo até hoje é da mesma forma, que ela não fecha, fica de frente para esse estabelecimento que a gente está falando, que é de uma esquina, na outra esquina tem uma barraquinha, tipo fiteiro. Fiteiro para quem, não sei se tem em todo lugar, mas a galera aqui do Recife... Fiteiro é aquela... Não sei se existe em outros lugares, mas enfim, fiteiro é aquela... É uma mini barraquinha, é uma barraquinha que não é barraquinha de revista, é uma barraquinha menor, que o cara vem de pesquero, que geralmente o dono dela fica na frente dela, ele não cabe dentro dessa barraquinha. Ele não cabe dentro, exatamente, ele simplesmente fecha a portinha e vai embora para casa. E vai embora. Passa o cadeado e vai embora para casa. Então pronto, aí é um fiteiro desse que já virou uma barraquinha. Não necessariamente, mas ok. Porra, beleza, facilita, é claro que é não necessário. Porra, bora facilitar. Só dando a ilustração, aí tipo, não, vai ter que barraca fiteiro. Fred, depois esse negócio que você jogou, tatou em mim, que eu faço... Porra, foi Fred agora. Foi total. Foi total agora. Foi muito, foi muito. Comeria o boi, Fred. Comeria o boi. Comeria. Não, não comeria, porque não dá. Não comeria, porque não dá. Mas é isso, mas tipo, só essa lembrança. Eu sei que até bem pouco tempo era assim também. Barraquinha que não fechava. Vê que coisa, que conceito interessante. Na minha rua, quando eu mudei para cá, tinha um, pô, até... Que não fechava? Não. Fiteiro. Um fiteiro que, tipo, 24 por sete, esse aí? Esse é 24 por sete, esse que eu estou dizendo. Ele não fecha. Caramba! Ele não fecha. Ele fica na Manoel Borba. Qual produto vai chegar? Qual é o produto principal? Daí ele lembrou aquela história do carnaval. Aquele carnaval é linda. Qual? Não, não, é só coco. Que besteira. Ele vem de coco também, lá, por sinal. Mas, posso contar essa história? Posso contar isso depois de todo o tempo. Sem personagens, sem, a descrição mínima possível. Essa não foi com a gente, deixei bem claro. Preciso fechar a câmera não, né? É bom, Aí, tá no meio do carnaval, aí, chegou assim, um conhecido chegou, isso eu vi. Aí, o conhecido chegou aí, e aí, meu irmão, cerveja aí, tal, o cara, três, tal, tá aí, tem mais o quê? Não, eu sou o trabalho com cerveja. Não, pelo amor de Deus, vai, vai, diz logo aí, quanto, quanto? Quanto? Não, eu sou o trabalho com cerveja. Pelo amor de Deus, estou perdendo tempo, eu e tu aqui, bora, bora circular essa economia. Quanto é? Aí, o cara, é só cerveja que eu trapei, meu irmão, tem ninguém olhando, pelo amor de Deus, diga logo quanto é que é. E o cara, completamente travado, eu disse, insiste, bora, rapaz, agiliza, tu sabe, tu sabe que eu quero, eu sei o que tu tem, pelo amor de Deus, quanto é que é? Meu irmão, foi um negócio assim, surreal, porra. E era o sucesso, no caso, é que estava... E a negociação foi finalizada ou não foi finalizada? Não, o cara, o cara... Não abriu. O cara só trabalhava com cerveja. Tá vendo, velho, também não é difícil, não, pô. Não, mas como é que você começa a... Vem, não, vem só, começa a cerveja, quando é a cerveja, o cara, três, sim, tem mais do que? Assim, só assim, meu irmão, foi um negócio assim, surreal, porra. Abordou errado. Abordou errado. Abordou errado. A história com a voz do personagem, não dá, aí, pô, veja só, Fred gosta de expor os outros, não é mesmo? Porra, com a voz do personagem eu falei nada? Então faça a voz dele aí, já que não é nada. Aí eu não quero entregar, você quer boa história com a voz do personagem. A história tem outro detalhe, que é assim, também tem que ter um cuidado, tal, eu falei impossível aí. É, é bom. Até porque, nota-se que é uma história irregular. Eu estava aqui, com o mouse aqui, já aqui, no para-câmera, mas você foi bem, só conta tanto que pode contar. Conduziu bem, até porque eu vi de longe. Eu vi de longe, vamos colocar na história, eu vi de longe. Vi de longe isso aí. Desculpa, que eu estou lendo as mensagens aqui, eu estava no... Já já vim para o João, não foi o João não, deixei o João. Tudo é o João também, porra. Tudo é o João, mas não foi não, não foi não. Poderia ter sido, mas não foi. Poderia, mas não foi não. Não, acho que não, eu não vejo o João fazendo isso não, de verdade. Eu vejo o João, eu vejo o João entrando num drive-thru a pé, da McDonald's. Isso eu vejo. Entrou ele e Cássio, porra. A gente comprou. Cássio ter entrado, para mim, é a coisa mais, é das coisas mais surreais da minha vida, porra. A gente lembrou, peraí, a gente lembrou de um assunto fuderoso da live passada, porra. Qual foi? Que Cássio, a gente debatendo... Ah, porra. Não, porra. Foi foda, foi foda. A gente debatendo sobre o fake do McPiclane, Cássio, por isso, porra, por isso, que eu não faço. Eu vou no cheddar, que eu sei que é cheddar. Eu entendi ele falando isso, só que eu não sabia que Cássio estava achando que cheddar era queijo. Eu achei que ele estava dizendo, tipo, cheddar é isso aí, é essa pasta, é essa pasta, é isso aí. era só simulação, era só... Não, ali é queijo, mas era só simulação. Eu sei que agora... Não é queijo cheddar, é um queijo de leitinho lá, com simulação, gostinho. Ali foi, meu irmão, se fosse combinado não tinha saído daquele jeito, eu bati no peito, por isso que eu fico no meu cheddar. Por isso que eu vou no cheddar. Por isso que eu vou no cheddar. Por isso que eu vou no cheddar. E agora eu vou ter que... Eu vou ter que fazer o quê, meu irmão? Eu vou ter que... Vai continuar no cheddar. É, então, vou ter que dizer que, infelizmente, eu aceito. Cássio, depois... Eu aceito que não seja a cheddar. Eu aceito que não seja a cheddar, eu aceito, infelizmente eu aceito. Aceito. depois da revelação, já de muitos e muitos anos. Eu ri demais, quando eu vi, quando marcaram o grupo, porque foi tipo, dia seguinte, meu irmão, foi um negócio assim, foi, foi, e poderia ter sido qualquer outro sanduíche, mas assim, ter sido logo... Qualquer animal menos leitãozinho dessa receita. dessa linha. É... Eu quero falar aqui, vou dar para ele aqui, mas o velho aqui, 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 vai no chicken, quero ver o alface de mentira. ou fazer o chicken, se apertar, se apertar, não faz corococó não. O chicken, o chicken se apertar, vira, porra, eu ia falar uma perda nerd, porra, ia ser fora. daquele snoopiça. É um... Aquela comida que a tua comida... Reche de frango processado, um pouco de canicã. Como nugget, como nugget. É, canic, canic é uma das maiores mentiras. É melhor comparar com nugget, que é frango, é mesmo com nugget, só que ao invés de ser pequeno, é grande. É, mas por que não sou? O canic... Quer não ver, eu tinha um papé de galinha. Já assisti o Expresso da Manhã, Fred. Já assisti o Expresso da Manhã. Foi o que indiquei, porra. Foi o que indiquei aqui, caralho. Lembro, não. Não, mas o filme. O filme. O filme. Fui eu que indiquei o cacete do filme, porra. Beleza, parabéns, porra. Há muitos anos. Mas é o filme. Porque tem a série e o filme. A galera come um negocinho que parece goiabada, né? Ela dá pra metade... Hã? Não lembro, não lembrei, não lembro. Barada processada. Chato. 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 Proteína, chatinho. Vai ser essa camisa, chatinho. Aqui. Pô, bom, olha só. A galera pegou lá tão... bizarro que eu acho que deve ter. A gente tem algumas ideias de camisa, né? Que é aquela... Nunca saiu, na verdade. Eu acho que, sinceramente, grego à parte deveria ter. É, chatinho é boa. Ficou massa esse A. Nunca tinha visto esse A aí do lado de casa. Esse o quê? O A. O A. Quando é quatro pessoas, ele fica no meio, tá ligado, né? Não, no meio eu sempre tô vendo ele aqui. Mas gostei lá em cima. Tem dois A's aí, né? O cane, o cane que eu ia falando, não é bem casca de caranguejo. O cane é como é a salsicha. Exatamente. Junta tudo que sobra ali e processa, 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 processa. A calabresa da pizza de calabresa é calabresa, né? É. Veja. O problema de linguiça é o saquinho, né? Que elas são ensacadas, né? Sim, mas... Eu quero saber se... Normalmente é de material marcelígiano. A pizza de calabresa é calabresa, né, meu irmão? É calabresa. Mas veja, calabresa não é uma peça de carne, né? Não é tipo calabresa, não é uma peça do... Mas o que a gente entende como calabresa, tipo... É, é um embutido. É um embutido. As pessoas vão pegar uma mistura ali de proteína e vão botar... Um blend. É, um blend. E vão colocar... Vão ensacar... Toda vez que o negócio for blend é cinco reais mais caro, né? Se é blanca, um blend aqui, é cinco quanto mais caro. Pode aumentar o preço. É só jogar essa palavra no cardápio. É isso. É um blend. É um blend. É um kitute de nível mais elevado. E é a maior de todas as mentiras e todos os... E o que acontece com kitute? Kitute é barato. Exatamente. Exatamente. Se fosse blend, se a Latv e os kitutes fosse blend, era o dobro. Sabe que o Celso gosta de kitute, né? E tem uma história foda que um dia ele pediu uma carne de lata lá. Fred, Fred. Ele falou bom pra trabalho. Não, Fred. Não, não. Não, não. Não é uma boa história, mas não. Não é uma boa história, mas não. No mundo atual... E é uma mentira, né? O desfecho dela é de se contar. O desfecho dela é de se contar. O desfecho dela é de se. Eu não lembro, não. Que a turma disse que o cachorro não quis comer. E isso virou verdade, mas isso não aconteceu. Não é verdade. O cachorro não teve nada. Não teve nada disso. Mas assim, o Celso me disse um dia desse, tu sabe que isso não aconteceu, né? Aí eu disse, detalhei, eu que inventei a história. Eu disse, aconteceu, porra. Ele deu o cachorro e... Claro que não, porra. Isso nunca aconteceu. Isso foi uma mentira. Eu guardei na memória, porra. Como se fosse a verdade. É, a lembrança tem dessas coisas. A lembrança nos traz... E aí eu tava dizendo, a maior de todas as mentiras de comida que a gente já trouxe aqui também é a cereja, né? A cereja... A cereja... É chuchu? É chuchu, é pra se fuder. Essa não existe, não. Toda vez é isso, porra. Cereja de bolo. Toda cereja de bolo é cuscuz, porra. Cuscuz não, chuchu, porra. Cuscuz é porque eu li o cara escreveu a cuscuz aqui. É chuchu. Toda cereja de bolo... Aquela cereja de bebida, de bebida, de bebida. Não é cereja. É, é mermerinha. Aquela docinha. É chuchu. Que vem e conserva. Aquilo é um chuchu. Mergulhado numa calda muito, muito, muito doce. É. É só isso. Eita, porra. É a mesma cara de todas as vezes. Não, mas a gente não foi de cereja, não. Eu faço a mesma cara de... Eu já escutei essa história alguma vez, já foi. Toda vez que ela falou que esse caramelo hoje tá chegando perto do leite depois da... Então, aí, aí... Isso é coisa da idade. Já falo pra vocês algumas vezes. Pra algumas coisas, assim, eu consigo lembrar como se tivesse sido ontem, meu irmão. Mas, tipo, essa besteira aí, eu realmente escutei a primeira vez. A minha impressão é que eu escutei a primeira vez agora. Nelson, a turma tá pedindo um vídeo aí, né? De como fazer cereja. Manda pra mim, porque o que depender da internet de Danilo... E Danilo foi clicar... Danilo é o quê? Espectador, é. Pagou pra... Pagou pra assistir por dentro, foi. Essa cota do Clube 45, Danilo, é muito boa. Ele tá assistindo por dentro. Não, pai, porque ele tá com a internet fudida e ele também deu um vacilo e a turma roubou e dá a dor dele, pô. Porra, arrego, Danilo. Mas, enfim, tá com o computador ferrado. Mas se a turma mandar aqui no link, manda o link aqui pra mim, que eu desenrolo. Então, tá espertado. Já soube aqui, já soube aqui, que não é... Já tô apurando, viu? Não é toda... Não, não é toda. Não é toda. a cereja, que é cálcio. Deixa que a gente paga aí. A gente pede chuchu. É com isso. Aceita, aceita, aceita. Aí chuchu. Outra boa foi essa aqui, ó. Biscoito em coxonilho. Quase tudo que é de morango, sabão morango, é coxonilho, que é um inseto. É, eu lembro. Se esse H&M não durar mais uma hora, vai ser foda pra comer besteira amanhã, viu? Porque... Eu quero minha ignorância intacta. Aqui, ó. Eu lembrei muito de Cássio. Eu abri um iogurte vencido em janeiro. O que é aquilo, cara? Pelo amor de Deus, meu irmão. Velho, eu... Falou também, Fred. Tempo buraco negro. Veja só. Ó, uma bolinha estourou, estourou. Não, a boca não estourou. Uma bolinha. Veja só. É mais os aminoácidos ali, cara. Virar. Faltando um dia, faltando um dia, eu já fico receoso, valendo. Não, isso não existe não, pô. Isso não existe não. Que ruim. Agora... Puta que pariu. Por quê? Porque a galera vai botar data se eu posso dizer que não existe. Pra que botar data? Pra que só... Mas se tá no teu congeladorzinho, fechadinho ali. Pode comer, porra. Pode comer. Enfim, tu tomou o iogurte de janeiro em maio. É isso que tu tá... Olha só. Essa questão é a seguinte. Ele venceu em janeiro. Eu não tomei em fevereiro porque ele venceu em janeiro. Eu não tomei em maio porque ele venceu em janeiro. Eu não tomei em abril porque ele venceu em janeiro. Só que... Sabe qual é aquele iogurte? Não, então. Sabe qual é aquele iogurte? Calma. Sabe qual é aquele iogurte que ele é morango em cima e tem os pedacinhos de morango embaixo? É muito clássico, né? Lembra dele, né? Clássico pra caralho, né? Tem um ainda. Eram dois, tem um ainda. E eu tava com leite moço. Eu disse, porra, meu irmão. Eu podia tirar a parte do iogurte pra dar aquele morango. Olha, essas coisinhas que esses moranguinhos misturaram. Tem certeza. É morango, é morango, é morango. Não, não, não. Não é isso, não. De que isso... Tu tem certeza que esse iogurte era desse formato? Porque ele pode ser um iogurte normal e que com o tempo, quatro meses depois, ele começou a criar pequenos blocos ali. Não, tá perfeito. Eu como outro aqui, se quiser. Bicho, questão doido. Aí, o que é que eu disse? Eu falei assim, eu vou comer. Vou tirar a parte do iogurte. Vou pegar... Comer o iogurte. É só o mesmo processo que fez o leite virar o iogurte. Aí, botar o leite moço. Vai virar... Tu misturou. Aí, botar o... Tira a parte do iogurte. Fica só as frutinhas vermelhas. Joga o leite moço e bate. Fica uma delícia de morango, né? Aí... Eu fui fazer. Mas eu provei o iogurte pra tirar a dúvida. Tava normal, velho. Normal, normal, normal. Salão. Tava. Eu vou discutir contigo. Eu vou discutir contigo. Eu não vou. Eu não vou discutir contigo. Uma hora dessa, meu irmão. Alô, visa? Irmão. Proibido vender. É proibido consumir. É, mas, irmão, tu alimentou uma tênia aí, pô. Não, pô. Não, normal, normal. Normal. E aí, ó... E Felipe Marendas, que entende de boate, entendeu disso também. Vencido não é estragado, pô. Ou seja, tá no lugar certo. O cara que falou de boate vai aparecer aqui também falando de iogurte. Porque é isso aí. Vira autoridade. Vira... Exatamente. Não, pra Fred. Fred é assim. Fred pegou, alguém deu a razão. Fred disse, olha, pode botar na tela. Pode botar na tela que tá concordando comigo. Pode meter na tela. Não precisa de supermercado. Menta na tela. Foi uma dessa que aquele cara disse que Gandhi era o quê? Assassino. Foi o cara... Foi, foi só isso que a gente comentou aqui. Foi, foi. E na hora eu falei, você tem certeza? Não tá exagerado nessa história não. Céls, ainda corre dessa história. É uma frescura do caralho. Não, velho. Já se corre ele só. É. Porque foi... Ah, na Índia, a gente falou, é, pô. Agora isso foi assim. Então, por que a gente... Ele matou um cara lá e a gente começou a comentar a história. Gente, assim, deu certo. É, Gerton Santos tá certo. A validade é só a data que a empresa que é imposta fazer pra dizer assim, a partir de agora é por sua conta. Mas isso mesmo, pô. Tudo na vida é assim, né, Fred? No fim das contas, né? Celso, teve um supermercado aqui que há uma semana, duas semanas atrás tava com salame vencendo os três dias. Eu comprei, irmão, pão de óleo aqui na geladeira tem salame. 4,90. Com esse Pipos hoje. Olha a validade da criança. Que imbecil. Cara, hoje de manhã. 10 de setembro. 10 de setembro. 10 de setembro. Tu foi no médico hoje pra quê? Tu foi no português fazer o quê? Esquece isso. Esquece isso. Esquece. Esqueça, esqueça. 10 de setembro. 10 de setembro é aqui a data. Isso é data, porra. Comeu com o quê, mais? Comeu com o quê isso aí? Esqueça mesmo, veja só. É foda, porra. O cara preocupado. Não comecei o tratamento ainda não. Quando começar, comecei. Quando tá valendo, tá valendo. Quando tá valendo, tá valendo. Quando tá valendo, tá valendo. O que tá valendo aqui. É mesmo que miligramas. Na vitamina A. O cara fez que miligramas só. Aí tem uma... Troca a letra, eu não sei que tá da troca, né? De vitamina B tem 0,44, porra. Muito pouco. Ai, meu, essa foi foda, bicho. Ó, Fred, você não vou plantar aí. Amanhã eu começo. A caixa é grande, viu? Tá ruim. É grande. É grande. Ainda bem que... Eita, eu ia falar uma besteira. E o quê, porra? Não, tu é doido, porra. Tu é doido. Tu é doido. Tem a ver com a via do remédio. Ainda bem que... Não, não. Oral. Ainda bem que... Não, comprimido. Comprimido, porra. E, Fred, tem Google Trends aí, Fred? Tem, tem. Sempre tem, né? Google Trends tem. E Fred Trends tem? Sabe qual é o tema mais procurado do dia? Fortaleza. Foi a... Nunca tava triste, viu? Eu vi, eu vi. Nunca tava triste. Assisti, assisti uns 20, 25 minutos. E concordei com a insanidade deles ali, de preferir a vitória do Colo-Colo hoje. É um tanto quanto insano. Tá um a um o jogo, tá acabando agora, inclusive. Empatezinho é bom. Empatezinho. Deixa eu ver quem abriu o placar. Colo-Colo abriu o placar. Rapaz, deixa eu ver o jogo. Colo-Colo abriu o placar aos 22. Aos 27. Perdeu um pênalti. E aí, depois, levou o gol de empate no segundo tempo. É bom também. Empate é bom pro Fortaleza também. É, o baterinho não é ruim, não. Ainda agora, também, eu olhei aqui pra ver com o tecido brusco e chape, aquele 0x0 providencial. Ó, isso aí é daquele, né? Parece verdade. Guilherme Maurício, mandando mensagem aqui. É, vocês viram? Mulher no Chile que comeu um espetinho de carne, passou mal. Foi no médico e no exame, tomografia. Diz que ela tem um chip localizador de cachorro no estômago. Caralho. Acontece. Acontece não, Fred. Acontece não. Acontece é mentira. Não, virou notícia. Acontece, porra. Acontece. Não, é, não. Fui ali e comi um chip de cachorro. Caralho, Celso. Acontece isso, porra. Eu tô com medo de falar que eu não sei se realmente o gestorante não existe, mas eu acho que não existe mais não. Tinha um restaurante lá em Olinda, no Taipé. Não, não, não. Taipé? Taipé? Não, não, não vem. Você vai criticar o Taipé? Não, 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 não. Cássio, então não queira saber, não. Não queira saber, não. Veja só, veja só, veja só. Vai ser pior que o Galo. Vai ser pior que o Galo. Vai, não deixou menos que um apartamento. Vai, não deixou menos que um apartamento de dinheiro ali, comprando aqui no Taipé, não. Então não conta a história, não. Fred, não conta a história. Vamos fazer um pago. A gente nunca vai contar essa história. Veja só, inclusive, durante muitos anos, porque é perto da minha casa, é perto da tua casa, inclusive, tu morava também ali, é bairro novo ali, é bairro novo ali, é bairro novo. Sim, 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 sim. Veja, durante muitos anos, muitos anos, nos anos 90, que a gente mora em Olinda, era almoço e domingo na minha família, assim, era o Taipé. Falou Taipé, Luga começou a se bulir aqui. Calma, Luga, tá tudo certo. Tu vai jogar essa pra... Tu vai dizer que aquela carninha tão gostosa é pra isso não, porra. Ele ficou nervoso, ó. É mesmo, velho. Tá tudo bem. Meu irmão. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Gostava tanto. E isso também já rolou, agaminou as passagens aí. Tô malendo. Não, é velho. A gente é velho, porra. A gente é velho, caralho. A gente não sabe quem é, Jão. Foi pior que o Galo, tá vendo? Foi pior que o Galo. A gente conta mesmo as histórias. A do Galo é muito real. Essa Taipé é só informação de Fred. Teve jovem, já teve matéria disso, já teve demôncio e tal. Não, acho que não. Mas foi pessoal. Foi só na poderagem. Minha própria mãe. Caramba. Que vil. Eu gostava muito. Eu também fui muito, porra. E minha dúvida é se eu vou ver depois ou não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não sei dizer. Derrubaram tanta coisa em Olinda pro Taipé resistir. Era na Beira-Mar. Era na Beira-Mar. Era na Beira-Mar. A Olinda tem isso. A Beira-Mar de Olinda é... É Lava-Jato. É Taipé. É Borracharia. É o negócio. A Beira-Mar de Olinda é completamente assim. Aquela parte do Pairo Novo. É comitê de época de eleição. Vira comitê de... Pega uma casa lá. Aluga. É completamente maluco. Ó. O Taipé era o chãozinho de Brita, né? Não sei se tu recorda disso. O estacionamento era o chãozinho de Brita. Foi onde eu conheci comida chinesa, pô. É. Não, né? Só que não, né? O importante é o tempero, Céssio. É o chãozinho. O importante é o chãozinho. Mas essa história de Fred era outra, pô. A do gato, pô. Não era a do Taipé. Só se fosse de outro lugar e de outra história parecida. Que aí tu disse que era... Aqui tinha o do gato, pô. Era... Era uma outra história que eu tinha contado, pô. Que era uma história boa. Não, não era o Taipé, não. Mas eu já tinha contado o gato, pô. Era de outro lugar. Você já tinha falado. Toda vez que tu conto, eu acho engraçado. Apesar de pisar. Que aí teve a denúncia aí, parar de colocar o gato, pô. Eu acabei de ficar aliviado, viu? Era o molho de peixe, que tem um lugar que vendia molho de peixe. Que a gente... Lembra não? Cabeça de... Tu tá confundindo a história, pô. Tô. Tô perguntando, pô. Não tô sempre com a história. Tô perguntando, querendo saber qual era a história. Sopa de cabeça de peixe, pô. Não, e tem um bichinho mais exótico que tu até contava. Não, pô. Isso foi coelho, pô. Mas era coelho mesmo, pô. Aí você disse que era... Não fala assim, não era coelho. Não, não fala isso, não. Vocês que disseram que foi o jogo que eu tava sendo enganado. Não era coelho, não, pô. Não, não era coelho, pô. Não, não era coelho. Não era coelho lá da verdade, pô. Olha só. Taipé, frango. Tu vai dizer que não era frango. Mas de coelho, tu quer dizer que é coelho. Era pré-aves. Pô, era. Era não. Era coelho, 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 coelho. Era muito mais fácil. O lugar aqui diz que vende coelho. Não vende coelho, não vende coelho. X-coelho, se você brincar, ainda existe, pô, lá no pedágio. Se existe, é pedágio. Era bom pra caralho o X-coelho na pedágio. Não é esse game, mas é o X-coelho. X-coelho, X-coelho. X-coelho. Mas não era coelho, pô. Não, não era o cacete, pô. Coelho não é o cacete. É bom acabar com a infância dos outros. Só é difícil pegar, pô. É difícil pegar, mas depois tu pega e é barato. É difícil. Não é bom acabar com a infância dos outros. Então vai o teu X-coelho. Você assucria o coelho. Você assucria o coelho, sabia? Pulinho. Eu tanjo ele. Quando dá seis horas da noite, eu venho aqui fora, abro a porta da lavanderia e ele entra. A última vez que eu perguntei nesses coelhos, elas disseram que ele enroeu o fio da internet. Exatamente. Exatamente. Miserável, bicho. Coelho é miserável. Pense. Ai, meu irmão. Que resíduos. Ai, Mariana lembrou. É o coelho, pô. É o coelho. Foi na verdade, pô. Eu comi muito, pô. Isso aí não era coelho. Meu amor de Deus, não era coelho. O coelho não escargou, né? Ela gosta mesmo. Veja só. E nem frango, pô. Irmão, tu tá querendo dizer que os caras que vendiam frango dava um migué pra quem não era frango. Carne. O frango era frango. O frango era frango. O frango era frango. Mas a gente só comia... Pô, mas... Pô, mas eu nunca... Pelo menos quando é que pediu, eu vou até chegar... Não comia carne. Aquelas tripinhas. Aquelas tripinhas, tripinha, pô. Vem tudo. É só aquelas fininhas assim, ó. Isso não, isso não. Isso não, pô. Isso não, pô, mas... É mesmo, pô. Tá caçou já. Tá todo mundo criado. Poxa. Deixa eu mandar um abraço aqui. Essa tripeira é boa, Fred. Eu lembro. Isso ainda existe. Isso que há vários restaurantes de dentro espalhados pela região. Mas eu estou falando o Taipei, pô. Caralho, eu sei que existe. Mas vê só, isso é memória afetiva, pô. Com certeza tem outro melhor, tipo. Não, melhore muito, né? Também não estou dizendo que tem outro melhor. Eu não estou dizendo que não precisa gastar no Shinebox, não. Tem uns ali que trabalham com o mesmo tipo de... Até hoje estão aí. Poxa. E aí? Ó, mandar um abraço aqui. Clisman mandou uma mensagem aqui pra mim, dizendo que Davidson, que é ouvinte da gente, estava acompanhando a live, inclusive, é fã do POD e é instrutor na academia X1 Fitness. Não sei se é... É X1 Fitness. Que é a academia de Clisman malha. Então, assim... Antes de mais nada... Começou hoje, né? Péssimo trabalho. Está fazendo um péssimo trabalho desse. Começou hoje, Clisman. Não é assim. Veja só. Veja só. Veja só. É importante. Começou hoje. Não. Se Clisman... Eu acho que começou essa semana. Começou hoje. 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 Foi hoje que começou hoje. Veja. A academia de Clisman malha, assim, é porra. Não, né? Eu estou achando que o Clisman já negociou, inclusive, um merchan aqui na live da gente hoje. A gente acabou de fazer esse merchan. Vai malhar de graça, assim mesmo. Ô, velho. Que é Deus. Cadê? Vamos lá. Traz aí. Traz aí. Traz aí. O Trends. Fred Fugelou. Futebol, 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 futebol. Futebol, até o Sarlenitana tá, a turma do esporte trincada pra esses milhões de chegar. Foi assim o jogo do Sarlenitana hoje. Miquel, nem tá jogando e pode ser vendido. Mas a gente fala isso e vai falar em outro problema. Aí tem umas coisas que a gente não vai saber discutir, Simone, Simaria, Simaria, Simaria. Vai saber. Veja só. Mas se o cara tem dúvida da capacidade da gente de falar sobre o assunto, foi mais questão de apresentar o assunto da melhor forma possível. Eu acho que a gente não tem muita condição de falar. pra não ter dúvida da falta de capacidade, velho. Simaria. Simaria. Parece... Você teve um áudio vazado aí, mas não vai ser. É uma condicional, né? Simaria. É uma condicional. Simaria. Porra. Simone também, né? Pô, a prova... É, foi... Essa é, porra. É que a gente presegeria revesso. Mas vale pra ele. Aí tem... Feiticeiro Escarlate. Pelo amor de Deus. Ó, bicho. Uma coisa... Calma, porra. Calma. Uma coisa é não saber que é, mas... É tu tá flertando com o... Com o analfabetismo aí, porra. Pelo amor de Deus. Escarlate, Escarlate, Escarlate. Escarlate é foda, pô. Escarlate, porra. Falei, rapidinho. É de Doutor Estranho, né? Que Cássio já falou. É. Assisti à tarde. Vamos lá. Eu... Elizabeth Olsen, atriz. Mas esse é pra depois também. Hotel Taj Mahal. Deve ter sido o filme da Globo, né? Quando vem bater um filme velho assim, é porque ele passou na Globo. Aí tem aquele dia de jornada de Guerra das Estrelas, né? Meio de Forte. Quatro de maio. Isso. Foi anteontem, né? Isso. Não. Ontem, né? É ontem. Porque já tá no sexto. Mas a gente tá com o curso quinta-feira ainda, né? É, é. Isso. Sexta é quando dorme. Quarta-feira. Pantanal, tá vendo, Cássio? Alguns trechos. Novela bem feita. Alguns... Não dá pra... Na hora dos jogos e tal. Eu não lembro da antiga, não, tá? Não lembro... Não lembro da... Da original. Da primeira. Da original. Mas... Na verdade, eu deixei de ver novela há bastante tempo, né? Mas... Mas eu venho recebendo bem... Vem recebendo bastantes elogios. Eu também tô com câmera até de cinema nos episódios. Até porque a última novela da faixa horária foi um fiasco, né? Acho que ela estava precisando recuperar. Três pernas bucantes. A tripinha botou quente na... Tudo cabeça mesmo. Renato Góes era protagonista da primeira fase. O pai dele era Irandi. E Jesuíta agora é o protagonista da nova fase. Que é o filho de Marcos Palmeira. Que é o Renato Góes envelhecido na fase do ano. Uma nova safra aí, né? De atores que estão conquistando... Nesse caso, três... É impressionante. Tô com a rapaz. E assim, embora não seja pernambucana, mas a Madeleine... Ela é a personagem... Aquele casal de Bacurau. Que tenta se passar de gringos. Nós somos como vocês. Acho que ela não é muito como a gente, não. Daquele filme, ela tá nessa novela também. Met Gala 2022. É. A galera se arrumou pra ir. Esse evento... Vocês sabem alguma coisa sobre ele? Porque eu vi muito buzz, mas eu confesso que eu não... É basicamente a entrada mesmo. Lá dentro, só quem entra. Só sabe quem entra. Mas é um evento... É um evento de quê? Um evento... Tipo, um encontro de famosos por si só? Ou tem... É uma cerimônia de premiação de alguma coisa? Não, não premia nada, não. Eu acho que é um bairro de gala. Um bairro de gala. E aí, tu não manda ver aí no... É um evento bem deficiente, Celso. No... Ah, certo. Já responderam? No Metropolitano. Não. Jogaram a corda aí? Jogaram a boia? Foi o Google mesmo. Cliquei... Entendi. Abriu. Um evento... Se fosse a boia. E é mundial ou é nacional? Metropolitano. Não, no Metropolitano, em Nova Iorque. Ah, tá. Tá, entendi. Ah, Met de Metropolitano. Agora que eu entendi, velho. Agora que caiu, que eu fiz a associação. Não, esse nome do Brasil é péssimo, né? A gente tá fingindo aqui que não é... A gente tá fingindo que... A gente tá fingindo que cresceu, né? A gente tá fingindo que é, que cresceu, mas esse nome do Brasil é horrível. Inclusive, meu irmão, é o que eu tenho que falar. A Comembol, que há alguns anos, ela passou a colocar o nome dela na frente de todos os eventos que ela produz. Comembol Libertadores, Comembol Sul-Americana, Comembol Copa América, por mais que ninguém use, mas esses são os nomes oficiais. E ela bota esse nome também nos eventos que ela faz. Comembol Executivo e tal. Aí, eles criaram uma sigla e meteram o Comembol da frente. A sigla é CETA. C-E-T-A. O nome do evento é Comembol CETA. E assim... O nome do evento é Comembol CETA. E veja só. Aí, a Comembol é uma entidade bilíngue, porra. Não tem um cara, um, lá dentro para falar. Não vai rolar, velho. No Brasil. Não dá. Esse nome no Brasil não tem como, porra. Assim... Ou seja, e é meio que ela é bilíngue, mas ela é mais... Ela é basicamente língua espanhola. O português, por mais que seja... Só tem um filiado que fala português. Mas é o maior deles, com a população que, sozinha, não fica tão distante da soma dos outros. E sem contar que é o economicamente mais forte, é o que tem mais títulos, tudinho. E é completamente relegado. Aí, acontece uma bizarrista dessa. Mas, enfim, voltando ao evento lá do Metropolitano, a gente... Que bom que a gente... Acho que passou de forma ordeira aí, no que é possível abordar esse assunto. Foi. Não é? Uma contribuição decente. Outro tema muito... Inclusive, o ideal é chamar de Metropolitano, né? Metropolitano. Metropolitano é um baile de galo. Baile. Metropolitano é um baile. Baile do Metropolitano. É. Baile do Metropolitano, certo. É o baile do Metropolitano, não vai entender. Enfim, acho que todo mundo aqui foi aprovado. Ele passou bem. Ele passou bem. Fred. Outro tema bastante procurado, né? Porque apareceu no encontro e também não é a primeira vez, tá? Aqui não precisa o público lembrar que a gente já falou disso, não. Porque não é a primeira vez. Na verdade, é o seguinte. Todas as vezes que Paula Toller aparece na televisão, todas as vezes existe uma busca insana para saber a idade de Paula Toller. E todas as vezes as pessoas se surpreendem com a idade de Paula Toller. E vai sempre aumentando a surpresa também, né? Exatamente, né? Paula Toller tem 59 anos, né? Deixa eu ver se tem foto atual dela aqui para a gente botar. Todo mundo está dizendo que ela estava embalsamada, né? Porque ela não envelhece nunca, né? Paula Toller sempre teve essa... Essa característica, né? Essa característica, né? E aqui tem o último termo, esse eu confesso que eu vou clicar para ler. Por onde anda Dado Dolabela? Meu amigo... Não, foda o seguinte, meu irmão. Essas matérias, assim... O título da matéria, tá? Por onde anda Dado Dolabela? Suposto pivô da separação de Vanessa Camargo. Sabe qual é o chapéu da matéria? Vegano discreto. Vegano discreto. Vegano discreto. Eu acho que vai dar a resposta de onde ele está, né? Afastado da mídia, Dado Dolabela leva uma vida rural na chapada dos viadeiros. Goiás. Para onde se mudou recentemente a fim de fugir da selva de pedra e ter mais contato espiritual consigo mesmo. Adepto do veganismo, há sete anos, ele costuma publicar reflexões e imagens suas em meio à natureza das redes sociais. Sem chamar muita atenção. O cara fugiu, mas segue nas redes sociais sem chamar muita atenção. Não me sentia mais fluindo em uma selva de pedra, onde o ritmo é frenético. Onde o ritmo frenético é ditado pelo capital. Em terras, águas e áreas, bastante contaminados pela ganância e pelo consumismo desenfreado. Precisava de mais vida para estar mais vivo. Definitivamente. Na cidade grande, jamais tive o privilégio do meu relógio biológico estar 100% sincronizado com o da natureza. Estava sincronizado com a natureza do lugar que ele estava inserido, certamente. E não com a natureza... Faz cocô na hora da guia da chuva? Dizem que quem mora aqui é porque foi chamado pela pedra. Portanto, senti o tal chamado e estou aqui morando no agora. E assim vai. Então, Dado está... Celsando. Porra, bicho! A gente está de férias de política, né? Vai ter o HMNU Eleições em breve. Isso. E aí eu vou trazer duas novidades. A turma que está de madrugada aqui merece. Tem gente, viu? Tem, tem. A turma gosta de aperreio. Vamos fazer a versão em vídeo dos álbuns da Copa. Talvez o maior sucesso da nossa trajetória. Vai refazer aqui, né? Refazer. Em vídeo. Trazer novas pessoas para ajudar. O Cássio Cardoso, o Mioca, para trazer novas lembranças. Mas eu acho que é o maior sucesso da nossa... Eu diria que é o produto mais alojeado. Isso. Da história do podcast, né? É. Os álbuns da Copa e a gente vai trazer. E em detalhe, em formato vídeo, é bom que a gente vai ter aí imagens raras, né? reacts aí para fazer. Eu acho que a gente começa em junho. Tem que fazer as contas para chegar na Copa, né? Porque também, se for de toda semana, a gente não aguenta não. Mas de 15 em 15 dias aí, de mês em mês já não dá. Porque tem muita data. Então tem que ser... Já chegou na hora de começar o álbum da Copa. E aí, Celso teve também a brilhante ideia de a gente fazer o álbum das eleições. Nesse agamemão político. Então, é. 89. Revê debate. Isso é bom. Isso é bom. Só não me pergunte muito em quem eu vou ter, que vai vir o Nero, o Bivar. Teve uma época que eu era fechado. E ele não está falando do esporte, tá? Acredito. Deixa eu descer mais aí. Tá? Ayrton Senna, primeiro de maio, Met Gala, Alan Julian, Patanal. A gente vai começar a passar vergonha. É, eu estou lendo sozinho, né, velho? Mion, Marco e... Rapaz, interessante. Vou falar aqui, se eu dizer essa notícia, depois vou falar sobre Marco Mion. Marco Mion revela a idade de Tony Tornado e surpreende a internet. Qual a idade de Tony Tornado? Ah, tem mais de 80. Muito mais de 80. 88. Cássio. E, assim, não sei, tomara que eu não comenta um vacilo aqui, mas a loucura é que há algum tempo atrás, tomara, não sei se ainda está hoje, mas que ainda tem um pai vivo. Isso é que é surreal. 91 anos. Liga lá, velho. Liga lá. Impressionante. Não parece, não. Mas não parece há muitos anos. Tipo o Morgan Freeman também. Ele chegou numa fase que parece que, assim, que ele está meio congelado visualmente e você ainda está pensando que ele está naquele visual, um sonho de liberdade. E está muito bem, velho. Eu estou vendo aqui as imagens dele no Caldeirão. está super bem, porra. Super bem. Cantou no Caldeirão e tudo. Estou botando aqui também para ver. Impressionante. É impressionante, realmente. Não é? Impressionante. Impressionante. Interaço, não é? Vamos ver, não é? Uma referência para muita gente. Principalmente no momento em que a cultura negra precisa de símbolos que inspirem outras pessoas. Tony Tornado continuar sendo essa potência que ele foi a carreira toda. É muito inspirador. Cássio, em 2020 o pai dele tinha 108. É isso que eu falei. Eu achei essa matéria. Ele foi pai aos 18 anos. Quando fez 90. Por isso que eu falei. Eu não sei depois disso, mas eu me recordava disso. Ele chegou aos 90 anos com o pai vivo, que foi até aquela igreja sabe aquela plaquinha? Fiado só para maior de 90 anos acompanhado pelo pai. É. Já vi, já vi. Está valendo, né? Então, beleza. Aí ganhou o direito. Rapaz, não vem notícia aqui da morte do pai dele, não, viu? Estaria com 110, velho. Sim, não tive. Impressionante. Foi impressionante. Impressionante mesmo. Não estou garantindo que esteja vivo, não. Mas até 2020 estava. Brabo. Está perguntando o gosto musical de vocês é parecido? Em alguns aspectos sim, em outros não. Eu acho assim, que é mais parecido. Tem algumas intercessões. É, é intercessões. É intercessões. Porque se alguém gostasse muito de pagode, aí ficaria, acho, muito distante. Não chega. Exato. Exato. Mas, tipo, a música, o estilo de música favorita, as bandas que caçam mais escutam, não são, acho que eu mais escuto, mas eu escuto também. E Fred também. E por aí também. Acho que é assim. Tem muitos... Fred parou em 89. Não, veja. Eu? Outra vez foi? Parou em 89. Em 89. Não, não, não. Estou... O Grandão, porra. O Grandão achou, porra. Sim, o Grandão, sigo com ele, mas, porra, eu acho que eu sou quem mais tenta ouvir coisa nova, né? Porque toda semana eu ouço ali no Spotify. Do que eu, sem dúvida. Isso está de brincadeira que tu acha que está o único cara que faz isso. Não. Está de brincadeira, né? Eu acho que eu sou quem faço mais daqui, viu? Tu não sabe da minha vida para saber se eu faço ou se eu não faço isso? Mas, porra, vocês não indicam uma coisa barromeda nova, porra. Eu indico, mas é raro. É raro? É raro, é raro. Tu vai dizer que o rei da descoberta da semana? Pelo amor de Deus. Faz isso não, irmão. Nesse micro-universo aqui, eu sou. Faz isso não, faz isso não. Pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus, porra. Vai dizer que o rei da descoberta não sabe nem onde fica isso, porra. Como é que é? O João não sabe nem onde fica, não sabe. Tipo, mas ele tem... Não, o João está morto, mesmo. Mas entre nós três aqui, porra. Não, veja. Enfim. Mas tem interseções. Interseções aí. É, eu gosto mesmo. Ali vai para o country, para uma música... Eu gosto de algumas coisas. Eu gosto de country, eu gosto de country rock, eu gosto de... Eu gosto muito do... de Pearl Jam, de Radiohead, outras músicas que o Cassio gosta bastante também. Eu gosto de Pink Floyd, eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de Credence, eu gosto de Rolling Stones, eu gosto de... Mark McFly, senhor. Mark McFly. Total, porra. Velhão. Gosto de coisa muito velha. Mark McFly, total. Total. Mudando de assunto, falando de Mark Mion, eu estava assistindo, via Casemiro, né? Que cavalo de pau da porra, meu irmão. Queimou a borracha. Meu amigo, cara, puxou o freio de mão aqui, o girou, o cara queimou a pista. Não, porra, é porque assim... Beleza, deu o cavalo de pau da porra. Não foi o Mark Mion que teve o seu Tony tornado? Sim. Puxou de volta, tá certo. Puxou de volta. Rapaz, via Casemiro. Via Casemiro. Eu passei a assistir esse novo programa de Mark Mion no Multishow. Caralho, vê só, Cássio. Tu que gosta de... Eu tenho Multishow. Eu sei, porra, mas tem YouTube para ver com o Casemiro. Eu acabei de falar isso, porra. Vê com o Casemiro. Sim, tem que ver com o Casemiro, ok. Não dá para ver. É, porra. Tu tem Globoplay, Globoplay, não? Vai, vai, Fred, segue. Tem Globoplay. Mas vocês têm Multishow, não? Tem, pô. Mas tem o programa. Se não tiver no Multishow, tem a própria série. Certo. Casemiro diz todo dia isso. Está disponível no Túnel do Amor, que Mariana Dourado, que é parceira de Cássio. Nesses Realtes. Cássio, vê só. Esse Túnel do Amor... Não conheço. É o mais perto de um Realtes porno que já inventaram. Que porra, bicho. Deixa só. Veja só. Nunca assistiu de férias com ele, não. Ah, não. De novo isso, não. Esse cara está doente. Porra. Porra, não, porra. Como é que tem a ver doença? Eu só estou dando um elemento para você. O que você está fazendo? É o mais perto. Aí eu vou dizer que não pode ser o mais perto se de férias com o ex que você não conhece. Eu não conheço, Cássio. Eu introduzi o assunto por você a partir do de férias com o ex com você e Mariana Dourado, porra. Olha, Gabi, não de tarde só. Cássio, não sou de argumento. Veja só. Eu não estou entendendo essa sua lógica. Eu só contra-argumentei porque você falou. Esse é o mais próximo que eu já vi. É onde eu estou tentando chegar, cacete. Cássio, não existe. Não existe. Não existe. Nada. 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 No roteiro que não seja dorme nem conversa. Come o besterinho no outro dia. Bebe de noite. Come qualquer merda para se alimentar. E de noite. E de noite. é mal. Sério, é verdade. Puta que o pariu assim. Veja só. O negócio é generalizado. Inclusive, talvez a gente tenha... Mariana, por favor. Deixa os pontos aí, Mariana. Mariana, por favor. Mariana, por favor. Veja, você descreveu um episódio de férias com o negócio. Mariana, por favor. O que tem mais putaria. Não é ranking de qualidade, não. A palavra é nessa. Porra, ok. Qual é a palavra, cacete? Que verdade. O que tem mais poliamor. Palavra muito utilizada. Para você ter ideia, a palavra mais utilizada desse é o poliamor. Toma aí, ó. Mesmo nível, ela falou. Já mandou tirar, foi? Só porque ela discordou, foi? Aí mandou tirar, foi? Eu fui botar e Danilo também ao mesmo tempo. Aí um botou e outro tirou. Veja só. Pode ser que esse... Veja, eu estou dizendo que ele não é dessa forma, não, Fred. Mas como você nunca viu de férias com isso, o que eu posso dizer é o seguinte... É claro que eu vi, cacete. Tu não tem memória, não, caralho. O que eu achei engraçado foi isso. É que ele não apresentava diferença com ele de novo, pô. O negócio que ele apresentou desde 2018... Mas por que você viu? Não deu a largueira. Porque esse cara está descrevendo. Ele está descrevendo o episódio. Eu não vi diferença nenhuma. Mas beleza, eu concordo. Peraí, peraí. Mariana falou em termos de cenas explícitas. Aí eu concordo. Mariana, refaça a pergunta. Em termos de não ter roteiro, putaria generalizada. Poliamor, liberdade... A lógica do programa é o quê? Qual é a lógica do programa? Descreve o episódio. Pronto, descreve o episódio. A lógica. Alguém pode ser eliminado. Pronto, diga a lógica. Diga o episódio. Descreve o episódio. Não, ninguém é eliminado e ninguém ganha. É igual a coisa que eu fiz. Vamos lá. São duas casas coladas uma na outra. Casa grafite e casa solar. Todas as pessoas que vão são dois amigos. Certo? Tipo, vai Celso e Cássio. Celso fica numa casa e Cássio fica na outra. Tá? Aí vai Paula e Paloma. Paloma fica na casa, Paula fica na outra. Melhor trocar os personagens. É por mim. Mas vai. Dá uns nomes cruzados assim, dá uma merda na porra. Enfim. Pedro de um lado, José do outro. Sempre amigos. Sempre pares de amigos, tá? Certo. E tem e tem um túnel que é o túnel do amor que liga uma casa à outra. Eu peço que as pessoas aqui no chat me ajudem. Porque eu só vi via Casemílio e não vi todos. É tipo damas. Você vai comendo. E aí, velho? Eu entendi que em alguns momentos vai o homem e a mulher pro túnel e se resolvem pelo túnel mesmo. Mas no episódio que eu vi inteiro, um amigo troca de casa com o outro. Velho. Amigo. Puta que pariu. É beijo triplo, beijo quadro. O cara ficou com a casa toda em uma noite. Nem de férias com o ex. O cara ficou com a casa com a casa toda em uma noite. Sendo que a principal que ele ficou é a que tava ficando com o amigo dele. Meu velho. E aí, ver com o Casemiro, você ainda tem um companheiro pra acreditar que aquilo tá acontecendo diante dos seus olhos. agora eu acho que a galera exagera no túnel porque não sobra nem o roteiro. Porque assim, vamos supor, tem uma historinha ali que o cara ficou com o amigo tava ficando. Aí quando eles se encontram no túnel, o cara já fala ó, meu irmão, sem raiva aí, viu, não sei o quê. Porque eles se encontram no túnel pra voltar pra amanhã e eles voltam cada um pra sua casa. Aí, bicho, assim, eu fiquei de cara com um programa cujo entretenimento é esse. mas tem uma diferença com ele e tem um quarto que é só pra ele fazer sexo. A ideia é a pessoa escolher um par pra ser o amigo, mas na verdade todo mundo se come. É, exatamente. A galera tá conseguindo ser mais clara do que eu. Tem um quarto pra isso, pra você não precisar fazer no quarto com todo mundo. Mariana, sorri, porra, não dá um... É porque ela sabe que é parecido. Mas beleza. Eu fiquei de cara. Eu achei desnecessário, porra. Desnecessário, é. Gratuito, gratuito. Gratuito, porra. Tá aí tudo dando audiência. Tá aí tudo dando audiência. Na audiência, ah, Casimiro, porra. Assiste Casimiro. Pessoal, Casimiro, porra. É um dos melhores programas que ele tem pro cara botar no sofá e dormir. Ele fica ali falando merda, vendo as coisas. Tem um dedinho se eu vendo ele jogar nome do robbjeto. E aí quem pô? Nome do robbjeto. Ele e os amigos se juntaram e ficavam jogando nome do robbjeto. Porque tem um... A gente pode até brincar disso um dia também, pra imitar. Tem um site stop, stop, que você faz isso automaticamente. É bem legal. Muito legal. Aí, tipo... Tem o stop, né? Então, quem para, aperta o botão e ninguém mais pode responder. É bem interessante. Tu tá escrevendo a dedonha, né? Coisa que eu fazia... A dedonha é o mesmo nome, nome do robbjeto, pô. É o mesmo brincadeira. A dedonha e o robbjeto são a mesma brincadeira. Eu estou dizendo que você está descrevendo a dedonha, que era o negócio que a gente fazia na década de 90. Meio mais estar no silencioso. Ainda bem. Então, eu vou falar tudo o que eu falei. Fred está a risco demais hoje mesmo. Sabe por que ele está assim? É o agulho na tua mente mesmo. Isso é o agulho que vem assim. Não, pô. Vem só. Eu estou a risco não, pô. Eu estou dizendo que stop. Eu não estou entendendo. É não, pô. Porque a galera... Eu falei. É nome, lugar, objeto. É um site que faz o lugar de objeto. Por exemplo, veja só. Tu está descrevendo a dedonha O nome, lugar, objeto ele funciona para a gente com uma descrição. O nome é a dedonha. E assim, tipo... Como ele é descrição, ele não funciona com uma associação direta. Tu for falando isso, porra, lugar, objeto parece um negócio que eu jogar. Ah, parece a dedonha. Porque a dedonha é isso. Aí você vai para essa explicação. Mas na minha rua era nome, lugar, objeto. Se conhecia como uma dedonha, mas era nome, lugar, objeto. Então, se um dia quiser fazer o nome, lugar, objeto aqui, a gente faz. A gente já começa brigando do nome do negócio, né? Aí mostra a gente... Não, é bem legal, porque assim, o que eu quero explicar é o seguinte. O aplicativo, ele simula muito bem. Ele é muito bom o aplicativo. Tipo, quem termina, para e ninguém mais pode preencher. Aí depois vai fazer a conferência, ele bota a resposta sem dizer quem escreveu o quê. E há uma conferência para você anular a resposta, porque a galera bota muita coisa que não existe, né? Então, você contesta aquela resposta. Se dois ou três contestarem, aquela resposta cai. Bem legal. Muito bom. Eu fiquei até afim de jogar. De jogar com quem? Com vocês. A gente brigava fácil. Vamos fazer, no HBNO, em breve aí, um adedonho. Vamos. Ó, vamos para os finalmente, galera? Vamos para as indicações. Então, vamos lá. Comecei a assistir Euforia. E aí? É o Dete Meu, é? Euforia? Não é muito da tua faixa, não. É, exatamente. Mas eu comecei sem querer. Não é muito da tua faixa, não. Acabei assistindo os cinco ou seis episódios ontem. É bastante. É. Não é da minha faixa, não. Mas é melhor do que outros dessa faixa que eu vi. Tipo, é melhor do que aquele 13 razões. A série é toda premiada, pô. Aqui a série é boa. É perfeita, pô. Eu gostei. Sim, mas... Ela só não é muito... É adolescente. Ele é adolescente. Ele é adolescente. Vai ser adolescente e 18 anos, não é? Ei, adolescente e 18 anos, não é? Sim. Adolescente e 18 anos. Tarja Preta. Tarja Preta. É... Eu terminei de ver Cavaleiro da Lua, tá? Eu não encarei. Não vou no spoiler. Vou só naquela linha mais geral. De dizer que eu gostei da série, mas está diferente das outras séries da Marvel. Todas são diferentes em si, claro, mas essa tem uma pegada um pouco mais distante do universo cinematográfico, por exemplo. Ela é uma série em si própria. Eu achei ela um pouco mais densa, um pouco mais pesada do que a Marvel costuma fazer. Tem alguns mergulhos interessantes, mas acho que trouxe um ótimo Cavaleiro da Lua. E, no fim das contas, é também uma história sobre origem. Achei bem legal e deixou portas bem interessantes abertas, inclusive para o personagem eventualmente passar a integrar o universo cinematográfico da Marvel, no sentido que eu falo da grandiosidade da produção, mestre. Exatamente. Mas achei muito legal. Eu vi a tarde, eu vi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu vi em 2D. Eu gostei do filme, mas eu acho que o trailer acabou... O trailer entrega um pouco, o trailer do filme, ele entrega um pouco, porém, mesmo, assim, obviamente, todas as cenas que entregam um pouco, porque elas são muito maiores, completas e tal, mas tem coisa que seria mais legal se eu tivesse visto direto ali, ou aparecer pela primeira vez. E das surpresas daquelas que não tem absolutamente nada no trailer, todo mundo sempre sabe, vai ter surpresas, esse é o filme de surpresas, tem uns bem legais, assim. Bem... Um nível alto de surpresa. E isso é legal, assim, porque esses filmes meio que eles cumprem uma rotina, que não é só o filme... É como se fosse o episódio da semana de uma grande série que a gente está vendo e está pagando para ver no cinema, né? Já virou isso. Mais de 20 filmes, a história simplesmente acaba. Você não pode ir do zero para essa história, essa história tem ligação com vários eventos, até agora, até com as séries da televisão. Então, é uma grande série de TV que passa no cinema com uma escala de produção gigantesca. Aí você encarar dessa forma, beleza, para quem já está assistindo há bastante tempo, beleza. E considerando que ela é isso, que o filme é isso, ele tem a sua historinha lá, mas ele cumpre isso, e já, obviamente, ele sempre dá um passo para já ir para outro lugar, que os caras nunca vão querer parar a história. E das... Enfim, as surpresas do filme, elas... Elas ditam que vai... Coisas da Marvel no futuro breve, ou não tão breve, mas é bem legal a contextualização dada, até para as pequenas... É foda não falar de spoiler, mas assim, até de pequenos detalhes, assim, para amarrar... No dia que a gente... Me cobre desse amarrar. A mínima coisa, no dia que tiver liberado o spoiler, daqui a alguns meses, talvez, é isso. Casqueira, aquele negócio, aí eu falo. Tipo, um detalhezinho que amarrou ali, disse, porra, e resolveu, já... Gostei. Entendi. Foi interessante. Entendi, entendi, Maestro. Entendi. O papelzinho que equilibra a mesa, né? É. E nesse caso, tem alguns que cumprem essa função, mas isso que eu estou falando, não chega nem a ser esse papelzinho que equilibra a mesa. É algo que, se não aparecesse, ninguém nem lembra. Mas na hora que apareceu, você falou, porra, é, resolveu. Saquei, saquei. Eu vou assistir, e aí eu tento comentar contigo para ver se bateu. Galera, temos algo mais? Não será todo mundo, porque é um detalhezinho tão ali que talvez você não saque. Vou deixar os olhos. Talvez você... Cássio, o que... Teve esse... Eu não reparei exatamente esse detalhe. Aí você me pergunta. Vou te perguntar. Antes de você falar, Fred, temos um superchat aqui de Everton Santos. Maestro, era isso? Maestro, tu acha que Fred daria um bom personagem em Sucession? Vou assistir. Não. Não, porque... Eu já disse. Fred teria que ser um personagem sem importância. Porque os personagens com importância são filhos da puta. Porra! Olha aí. Caralho, foi a coisa mais cordial que eu vi maestro dirigir a Fred desde o início do nosso projeto. de todas, de todas. Foi a coisa mais gentil e cordial que eu vi sair do maestro sobre Fred e vice-versa, viu? E vice-versa. Também não vai me... Então tá uma vez pra mim, né? Ah, tá. Você tá uma vantagem. É, veja. Pô, eu coloquei o cara no lado da NASA hoje. A turma tá botando pouco, hein? Tu colocasse com a má vontade da porra. Desdenhando de tudo. Botou do lado da NASA pra desdenhar da porra toda. Eu não desdenho da NASA, não, porra. Pelo contrário. Eu acho que a NASA trabalha muito bem pra mim. Trabalha não, Fred. Trabalha não. Aqui, ó. Foi um equivalente a Eu Te Amo. Foi quase isso mesmo. Foi quase isso. Fala. Fala, tá aqui. Ó, BIMBR, Euforia ou Sex Education? Sex Education faz ginho, né? É levezinha, tal. É divertida. E Euforia é pesadíssima. Diferente. Eu acho que ela vai na linha daqueles 13 razões. Eu não esqueci o nome daquele filme, daquela série. E aí, Euforia é muito melhor. Muito melhor. Mas eu acho que eu vou assistir... O padrão da HBO é maior, porra, também. É maior, é foda. Muito boa a série da HBO. Os caras, assim, tem coisa ruim, tem. Mas o nível de acerto é diferente, porra. É isso que eu tô falando. Tem umas coisas assim, até as minisséries. Eu nunca vou esquecer. Poxa, Chernobyl, assim, é uma obra prima mesmo. É. Assim, veja só. Até deixar aqui pra que a gente já falou. Eu tinha ouvido pra se foder. É, assim, é um negócio assim. Fantástico, pô. Fantástico. E é daquele nível. Aí, como foi a... Westworld. Espetacular. Embora eu só tenha visto... Esse eu larguei. Esse eu larguei porque é complexo demais. Complexo demais. Mas é bem feito, é legal. Mas eu acho que tem termos de mistério. Eu adorava, adorava, mas larguei. Perdi o bonde. Eu não vi a terceira até hoje. Eu não vi a terceira até hoje. Perdi o bonde em 2013. Faz muito tempo que eu... Foi assim, foi três temporadas. A terceira demorou pra chegar e tal. Eu não vi essa terceira ainda, não. Que é quando dá uma expandida naquele universo. Game of Thrones. 70% do que a gente até... Foi até pauta da semana passada, eu acho. Que a gente até falou assim. Quando eu tava nos dois, era um negócio assim, absurdo, tipo, do derivado. Esse é o trailer derivado. É isso, velho. Os caras fazem muita coisa. Graças ao senhor, eu vou reabrir esse universo. HBO. Roberto Serafim. Pessoal, qual filme vocês indicam de comédia? Porra. Já tá datado. Mas passou. A televisão tá ligada. Eu vi um dia desse. Eu me peguei rindo de novo, mas tá muito atado. Tem muita piada aqui no carro, mas não. O mentiroso com o Jim Carrey, meu irmão. O cara tava... O cara tava... Tava afiadinho. Tava muito afiado, velho. E na hora que o filme termina, que vai pros erros de gravação. Aí é a escolha a bação, meu irmão. O cara... Aquela fase careteiro dele. Porque o Jim Carrey é um ótimo ator. Igual tá fazendo Sonic agora. Ele tá fazendo Sonic pra ganhar dinheiro. Mas, assim, mas em filmes mais, assim, que exigem mais do papel e tal, ele é um ótimo ator. Show de Truman. Eu mesmo, Irene. Grandes atuações. Grandes atuações. E Brilha Terra. Brilha Terra. Mas quando... Essa época aí é a época que falavam... A época careteira, né? Muitas caretas. Que aí chega pra mim o fundo, quando ele faz The Cable Guy ali. Mas o mentiroso, assim, é escroto demais. Eu vou indicar uma pra Roberta aqui. Roberto, bateu a correr e hora do Rush. Vá na... É bom demais. Hora do Rush 2. É muito engraçado. O 2. O 2. O 2. O 2. É Chris... É Chris Rock. O 2 é o 2. O que levou a tapa. O que levou a tapa. É Chris Rock e Jack Chan. Espetacular. O 2 é engraçado. É engraçado. Eu ri muito. É ótimo. Eu gosto muito. Eu gosto... Agora... Eu sou chatinho pra comédia, assim, mas... Eu gosto das comédias, assim, daquelas... Daquelas safras de comédia. Daquelas comédias absurdas. Eu gosto dos Corras que a Polícia vem aí, pra cacete. Top Gang. Gosto do... Top Gang, pra caralho. Tem um que é Máquina Mortífera. Academia. Uma Máquina Quase Mortífera. Loucademia de Polícia. Aperta o cinto, o piloto sumiu. Tá? Tudo bom. É tudo antigo, tudo safado, mas bom. Loucademia, tudo bom. Dois ou os três primeiros são ótimos. Ele vai até o oito, na verdade. Eu gosto de um mó absurdo, assim. Eu gosto pra caralho. É Chris Tucker, tá? É Chris Tucker. É Chris Tucker, né? Porra, é que você tá falando... Corra que a Polícia vem até... Corra que a Polícia vem aí. Dois e meio. Aí o outro é três e um terço. É. É muito bom. Aí gosto de algumas coisas dos desenhos animados, assim. Gosto de alguns. Acho que tem umas coisas engraçadas. Porque é a vida de Brian, né? Eu gosto também pra cacete. Sério? Desculpa. Outra vez conto a história. É um que começa com... Vai subindo os créditos, ele fala assim... É esse mesmo. A vida de Brian, né? Tem vários. O Carlos disse que ia filmar o maior. Ah, que ele já pegou no cinema. Ele se achou... O que é que eu acho que parece que é o Jim Carrey ou não tem nada? Não. Não, não. É de... Putz, que branco que me deu agora. O inglês, porra. Aquele grupo inglês. Muito Python. Muito Python, isso. Não, 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 não. Isso é muito... Não, isso não é ideia dessa época, não. É pra cá. É pra cá. Não, é muito bom, velho. É muito bom mesmo. É muito bom. Eu gosto desse filme com medo. É com medo absurda. É... Qual o seu grau mesmo? É, esqueci. Se for essas merdas absurdas, assim, completamente crachadas... Top Gang 2, assim, meu irmão. Que é a cena... A cena... A cena... Que é a contagem do recorde mundial de mortes no filme, irmão. Aí, tem hora que o cara pega... O cara pega munição, assim... Joga na galera, aí os caras morrem do mesmo jeito. Aí tem hora que a munição acaba, ele olha a galinha... No arco e flecha. Aí bota a galinha pra quebrar o recorde mundial de... E as referências são ótimas. Que é... Vai quebrando assim. Passou o Robocop. Passou o Vingador do Futuro, que é... Comando para matar. Passou qualquer morto pra caramba. Comando para matar. Aí passou o Rambo. Passou não sei o quê. Vai dando todas as referências possíveis. Aí daqui... Toda hora que quebra o recorde, não existe mais recorde. Aí o cara puxa, assim, a galinha, meu irmão. Aí... E tem uma cena, assim, que é muito bem escatosa, mas é muito boa. Porque o presidente... É, se eu não me engano, o cara que fazia o general laçar. O comandante laçar. Posso estar muito enganado. Ou é um cara muito parecido com ele. É... Aí o presidente dos Estados Unidos, ele... Nesse filme, ele faz... Ele vai numa cena de uma missão especial. Que... Mergulhando pra invadir o Iraque, né? Que... Que é Saddam, né? No filme. Aí vai tendo um off, né? Ele tá mergulhando. Toda preta, a equipe. Chegando em silêncio. Disfarçado. Completamente camuflado. Até que veio... Até que... É... Exatamente isso, Mergulhando. Até que veio o imprevisto. Aí o presidente solta um peito gigantesco, meu irmão. Aí a bolinha sobe assim. Descobrem a invasão americana a partir dessa cena, velho. O filme é daí pra frente. E se eu não me engano, é com... Leslie. Ou é ele, é um cara muito parecido com ele. É... Não, né? Leslie. É o cara do... Aperta os cintos. É o mesmo cara. Que eu sempre confundo. Um senhor já. Enfim. Top Gang. Eu gosto dessa linha aí. E aqueles brasileiros também foram muito bons, né? Mas aí já são batidos também, né? Quais? Quais? Lisbela. Lisbela é muito engraçado. Pô, aquela cena de Bruno falando que, cara... Bota a porta com o Padecílio. Poxetia. Cinco minutos. Aí o cara joga assim. Poxetia. Cinco minutos. Poxetia. Já te abençoa isso aí. Poxetia. É muito bom. Um homem que dá fio ao diabo. Tem muita coisa escrita. Mas nessa escala de ficar datado e que você fica assim... Porra, o dos trapalhões, meu irmão. É uma espliambação demais, meu irmão. Dos anos 70. Não tem como... A Globo não tem como exibir no Sessão da Tarde. Não, não tem. Não tem possível, pô. É mais pesado que o filme que faz hoje aí. É impossível. Não tem como exibir no Canal Brasil. Não dá. Eu foliei a criança. Eu foliei a criança. Não dá. É assim. É muito pesado. Era muito engraçado naquele momento, naquele contexto. 70, 80. Enfim. Mas naquela época, porque a sociedade evoluiu. Mas se você pegar aquele filme dos trapalhões naquele momento e jogar na Sessão da Tarde de hoje, meu irmão vai ser... Eduardo Bolsonaro com 500 tuitadas contra a Globo no fim do dia. Ou a favor. Ou a favor, sei lá, para aquele maluco. Mas é isso, galera. Vamos chegando aqui ao fim de mais um H-Menon. Foi massa fazer essa resenha com vocês aqui de noite. Não vou ter que sair correndo para pegar o Guinho e levar na natação dessa vez. Verdade. Já fiz isso. Voltou dormindo hoje. Como é? Uma hora dessa. Uma hora dessa. Eu ia dizer, o Pirata está te enganando. Está aqui para frente, Celso. Se o Pirata estiver nadando em madrugada, é melhor não ir não. Valeu, galera. Beijo para vocês. Ótima semana para toda a semana. Quinta-feira. Ótimo fim de semana para todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima. Como é que é ontem o final de semana? Se entre a gente e o final de semana tem o Tom Bencio. Somente. Somente. E a gente... Tem que ser o menino para ter sido amanhã. Ótimo abraço, galera. Até a próxima.